Está acontecendo e deste ponto de vista o Ancelotti seria um embaixador do Real Madrid na Seleção Brasileira, apesar de ser de fato o técnico da Seleção Brasileira. Então o Real Madrid não vai, dessa informação, não vai se opor a ter um técnico contratado por um ano já acertado com outro time, no caso da Seleção Brasileira. Ok, muito obrigado PVC, um abraço grande, até mais. Obrigado Milton, obrigado Marcelo, até amanhã. Até. Repórter CBN Reserva dos IPs com domínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Terça-feira, 20 de junho de 2023. Presidente Lula sancionou a medida provisória que reestruturou os ministérios com quatro vetos. Dois pontos derrubados retiravam a competência da pasta do meio ambiente na gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Nacional de Segurança Hídrica, coordenada atualmente pela Agência Nacional de Águas. Por outro lado, Lula manteve mudanças feitas no Congresso que esvaziaram os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. O Cadastro Ambiental Rural continua com a pasta da gestão e a demarcação das terras indígenas com a Justiça. Chega a 14 o número de mortos depois da passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul na semana passada. Segundo a Defesa Civil, 7.500 pessoas permanecem fora de casa e ao todo 2.100.000 foram afetadas direta ou indiretamente pelo fenômeno. A ocorrência é considerada o pior fenômeno climático a atingir o Estado. As guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá mantêm as buscas pelo submarino que desapareceu durante uma expedição turística para ver os destroços do Titanic no domingo. Os restos do navio estão numa área remota, no Oceano Atlântico, a 4.000 metros de profundidade. As reservas de oxigênio na embarcação foram estimadas hoje em 72 horas. O empresário paquistanês e o filho estão entre os passageiros. A família deles emitiu um comunicado. Autoridades americanas afirmaram que cinco pessoas estavam na embarcação. O Titanic naufragou em 1912. No horário de Brasília, nove e quatro. Reporter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN. As primeiras notícias. Acorde para o mundo com a CBN. O governo de Mato Grosso assumiu a saúde pública de Cuiabá a pedido do Ministério Público por decisão da Justiça e parecer do Tribunal de Contas. E você sabe o que foi feito até agora em apenas três meses? Contratamos 120 novos médicos que estão atendendo em todas as unidades de saúde. E já convocamos mais 137 aprovados no concurso público. E não faltam mais remédios nas farmácias. Reativamos 27 leitos de UTI e 35 de enfermaria. Aumentamos em 86% a oferta de vacinas. Retomamos exames que estavam suspensos há quatro meses. E já iniciamos o mutirão para a realização de cirurgias eletivas. Por isso, caso você esteja na fila esperando por algum procedimento, atualize seus dados. Precisamos localizar você. Fale com a central de regulação. Mande o atos para 6536145548. Governo de Mato Grosso. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Inspirado em pessoas que vão além do óbvio, o Urbanet da Vanguard. Tem espaços criados para atender um estilo de vida dinâmico e autêntico. Localizado na região do Jardim das Américas, foi pensado para quem trabalha, estuda e busca novas experiências. São apartamentos de 52 a 89 metros quadrados, com até 3 quartos, sendo uma suíte. Venha conhecer o Urbanet, na Central de Decorados da Vanguard. Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. Vanguard. Repense sua forma de morar. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às cestas, Rússia e Marceline compartilham descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Prepare-se para arrasar no Enem. Faça o semi-extensivo do Colégio Fato Centro. Participe do concurso de bolsas pelo site fatoeducacional.com.br. No semi-extensivo do Colégio Fato Centro, você tem aulas com as maiores feras do Enem. Além do exclusivo material didático COC, líder em aprovações. Turmas nos períodos matutino, despertino e noturno. O melhor pré-vestibular do Mato Grosso, com o preço que cabe no seu bolso. Matrículas abertas. Início das aulas, 17 de julho. É fato. Há 18 anos desenvolvendo novas gerações. CYC 910. 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá. Mato Grosso. A rádio que toca notícia. CBN. Jornal da CBN Cuiabá. Apresentação, Pedro Panoque e Camila Ribeiro. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 65,2193,7305. Pilot.bet. Omoção é o nosso jogo. Oito horas e nove minutos. Muito bom dia. Começando por aqui mais uma edição do Jornal da CBN Cuiabá. Terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Agradecendo sempre a companhia e a sintonia de todos vocês que estão ligados conosco aqui pela 95.9 FM, também pelo YouTube, Facebook. Pedro Damasceno nos coloca ao vivo todas as manhãs. Bom dia, meninos. Tudo certo por aí? Bom dia, Pedro Panoque, nosso madrugador. Chega aqui desde as cinco da manhã, já trazendo as principais informações do dia. Tudo certo? Como estamos? Tudo certo, Camila. Muito bom dia para você. Bom dia, Pedro Damasceno. Bom dia para o nosso ouvinte CBN. Bom dia. Eu vou convidar todo mundo que está na audiência. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolim, já está aqui conosco. Ele que é do MDB e está também articulando aí uma candidatura à presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios. A gente vai tratar um pouquinho dessa campanha já já. Antes disso, Panoque, só te pedir aí as informações, alguma situação de trânsito para auxiliar o nosso ouvinte nesse momento. Podemos dar uma passada rapidinho? Sim, Camila. Vamos aqui com o trânsito. Tem alguns pontos também registro de acidente. Avenida Beira Rio, ali na rotatória do viaduto Murilo Domingos. Motorista deve redobrar a tensão. Trânsito lento nessa região, ali da Avenida Beira Rio. Avenida Fernando Corrêa da Costa, entre Palmiro Paz de Barros e Nanubeca, ainda com bastante trânsito. Outra situação de acidente também ali na Avenida Beira Rio, próximo ao mercado municipal. Motorista deve redobrar a tensão ali no porto. Temos situação também de bastante trânsito ali na FEB, em Vazegrande. Também a Mário Andreasa, nesse momento, com o trânsito. Agora até melhorou, está moderado, mas já tivemos uma situação bem mais complicada por lá. E ali na Avenida Murilo Domingos, é o Luiz Pompeu, próximo à rotatória do 0KM, bastante trânsito. Rapidinho aqui, trazendo uma outra informação, essa na Avenida Historiador Rubens de Mendoza. Trânsito ali também bastante intenso, a partir da Avenida Etiópia, até a altura do viaduto da Cefaz. E ainda a Avenida Juliano da Costa Marques, a vereador Juliano da Costa Marques, também com um pouco de movimento. Ali em torno do Parque das Famílias, até a altura do viaduto da Cefaz. Trânsito atualizado para o ouvinte do CBN. A qualquer tempo, a gente volta a dar mais detalhes, né, Panoque? Claro, se o nosso ouvinte estiver passando por aí, flagrando alguma situação no trânsito, é só compartilhar conosco por aqui pelo 99803-5580. Agora sim, vamos direto para a nossa primeira entrevista dessa manhã, Pedro. Jornal da CBN Cuiabá. Como citamos há pouco, já estamos recebendo aqui nos estúdios, prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolim. E seja bem-vindo, prefeito, mais uma vez aqui. É um prazer recebê-lo nessa manhã de terça-feira, conversar um pouquinho com o ouvinte da CBN Cuiabá. Bom dia, bom dia, Camila, bom dia, Pedro. Uma alegria a gente poder estar novamente aqui na CBN, podendo falar aí a toda a população que nos ouvem. Uma ótima terça-feira. Bom dia, prefeito. Vamos conversar, prefeito, para já matar a curiosidade aí dos nossos ouvintes, né? Como a gente citou há pouco, o senhor está trabalhando aí, né? Uma candidatura à presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios. A disputa, como o senhor estava nos contando aqui nos bastidores, está marcada para o dia 2 de outubro desse ano. Então, num primeiro momento, eu queria que o senhor começasse contando um pouquinho para os nossos ouvintes, né? O que motivou o senhor a tomar essa decisão para disputar a presidência da AMM? Bom, Camila, primeiramente dizer da relevância que a instituição AMM representa hoje na vida dos municípios matogrossenses, como entidade para, acima de tudo, lutar pelo fortalecimento de pautas preponderantes do municipalismo e que hoje, na verdade, ela é dirigida pelo atual presidente, que está tentando o quinto mandato sucessivo. E o meu desejo, assim como de vários bons prefeitos do Estado, é de que, do entendimento que a renovação em qualquer entidade, ela é necessária, que a perpetuação do poder, ela não faz bem, ainda mais no Estado Democrático de Direito. E que há necessidade da gente poder oxigenar as ideias, levar pautas importantes, né? Fazer com que a AMM tenha, novamente, seu protagonismo alcançado. E, por esses motivos, um grupo de bons gestores se reuniram e os companheiros acabaram por entender a necessidade de construir uma candidatura única na oposição. E acabaram elegendo o meu nome para poder participar. E, assim, nós iniciamos esse processo de construção, que deve se consolidar com a apresentação da chapa daqui a alguns dias. E iniciarmos aí esse diálogo, esse debate, de maneira muito respeitosa, junto aos prefeitos aptos a votar e também aos demais prefeitos do Estado de Mato Grosso. Agora, prefeito, o senhor entende que há ali uma espécie de estagnação da entidade, a partir desse momento em que, o senhor mesmo diz, tem um presidente dali por tantos mandatos consecutivos? Sim, com certeza. A partir do momento que você tem uma perpetuação ao poder, as ideias, para-se de se ter ideias novas, né? E, hoje, nós todos estamos assistindo a uma entidade tão importante e que está estagnada. Então, é necessário que se tenha uma oxigenação de ideias. É necessário que se tenha ideias vocacionadas à inovação, à renovação, ao desenvolvimento regional dos municípios matogrossenses. E é nesse sentido que a gente tem construído essa plataforma ao lado de muitos prefeitos. E esse processo, prefeito, para a gente entender um pouquinho, né? Essa construção que está sendo feita pelo senhor, falou aí, né? Uma chapa única de oposição. Vocês têm encontrado alguns entraves, só para a gente ter uma dimensão, né? Do que acontece na M&M. Em algumas situações, a gente já viu falar, né? A gente não sabe até que ponto tudo isso é verdade. De mudanças no regimento, para permitir novas reeleições do atual presidente Neurilan Fraga. Como é que está sendo esse processo também eleitoral? Ele é marcado também por muitos embates? Alguma dificuldade também para acessar ali a entidade? Na verdade, nós esperamos, Camila, assim como todos os prefeitos, independente de que lado votem. Mas nós esperamos que tenhamos um processo limpo e dessa vez sem alguma pegadinha, né? Eu me recordo no quarta vez que o presidente Neurilan foi disputar e ele mudou o estatuto para votar não quem estava eleito, mas para quem estava saindo do cargo. Então, já mudou o estatuto para poder promover sucessivas reeleições. O que, de fato, se der certo esse projeto de renovação, imediatamente nós vamos terminar com isso. Claro que ouvindo aos prefeitos, mas eu sei que é o desejo único de todos os prefeitos, até aqueles que votam com Neurilan, de não permitir sucessivas reeleições. Então, é no máximo uma reeleição e dei espaço a outros gestores, oportunizando que novas ideias também sejam colocadas em prática. Só para emendar essa questão de regimento, Panoque, uma curiosidade, prefeito. Essa questão de termos um presidente que não é um prefeito, isso também foi alterado na gestão do Neurilan ou não? Porque hoje ele não é mais prefeito. Para o ouvinte que está acompanhando, foi prefeito de Nortelândia, salvo engano, e hoje não está mais à frente de nenhuma prefeitura. Isso também foi alterado durante a gestão dele ou é uma situação que já acontecia? Não, não, foi alterado na gestão dele. E causou estranheza para os prefeitos? Como é que vocês acompanharam isso? A princípio, sim, inclusive depois alterou para aumentar um ano de mandato também à frente da instituição. Então, eu sempre reconheço o bom trabalho que o Neurilan faz, porém eu acredito que essa perpetuação não pode dar continuidade. Agora, prefeito, a minha pergunta também vem justamente nesse sentido. Afinal de contas, são cinco mandatos, então alguma coisa de bom provavelmente ele fez para conseguir tantas reeleições consecutivas. Você apontaria que tipo de positividade teve nesses cinco anos? Eu acredito que ele conduziu muito bem a entidade. Se não tivesse alterado o estatuto, diversas vezes ele não teria conseguido se perpetuar ao poder. E agora o que a gente traz é uma plataforma de renovação realmente, tanto na parte técnica da entidade, como para assuntos externos da entidade. A entidade tem que melhorar a sua condição de qualificação permanente, tanto dos gestores quanto dos secretários municipais. Tem que protagonizar debates preponderantes, como é agora a questão da reforma tributária, que se aprovada da maneira como está, vai trazer um déficit na arrecadação do Estado, que chega a quase 25% da arrecadação hoje do Estado e que vai atingir diretamente os municípios. A IME não tem participado de maneira ativa em discussões importantes como essa. A IME tem que trazer para si o diálogo de fazer estudos técnicos, levantar a aptidão de cada região do Estado e promover discussões que vão de acordo com o anseio do desenvolvimento regional. Melhorar a oportunidade de emprego, da arrecadação própria dos municípios. E é nesse sentido que nós estamos muito dispostos, ao lado de vários prefeitos, bons gestores desse Estado, podermos reconstruir a IME. Oito horas e dezenove minutos, a gente está conversando por aqui com o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolim, que é também, né, Panoque, candidato à presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios. Ainda sobre esse assunto, prefeito, a gente tem acompanhado, né, todas as movimentações do senhor também e já existem ali declarações do próprio Neurilã, outros gestores aí do Estado, questionando essa proximidade, essa relação que o senhor tem com o governo do Estado, né? O senhor tem ali o governador como uma figura muito próxima do senhor, também ali a deputada Janaína Riva, vice-presidente da Assembleia, próprio deputado Max Russe. E aí já há comentários de que, né, o senhor sendo eleito presidente da IME, a entidade funcionaria como uma espécie, né, com perdão da expressão, de puxadinho do paiaguás. Como é que o senhor rebate também esses comentários? O governador disse que não deve, né, intrometer, vamos dizer assim, na eleição da IME. Como é que o senhor recebe também esse tipo de crítica? Na verdade, o presidente Neurilã também está percorrendo o corredor da Assembleia atrás de apoios, né, então é falsa essa fala dele de que ele não precisa de apoio de deputado. Todo apoio é bem-vindo e muitos dos municípios ou recursos que recebem são oriundos de repasse de convênios do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, né, entendo realmente que o governador, ele não pode se manifestar, mas quem não gostaria de ter o apoio do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Piveta. Nós estamos num cenário hoje onde o governo conseguiu resgatar sua credibilidade. O governo do Estado tem colocado recurso em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, né, e quando você tem um conflito, muitas das vezes, com o governo, eu vi diversas vezes o Neurilã atacar o governador, isso não está certo. Eu acho que você constrói soluções à base de diálogo, né, de diálogo. Ninguém está falando aqui de invadir a autonomia de um ou outro ou perder a sua autoridade enquanto instituição. Agora, a razoabilidade, o debate de conversas, a solução de problemas, ela tem que ser a parte de diálogo. Quantas vezes o presidente Neurilã está num evento do governo e não é nem chamado na condição de presidente da associação. Então, eu fico muito feliz e alegre por poder contar com o apoio da deputada Janaina Riva, deputado Nininho, deputado Juarez Costa, deputado Bezerra, deputado Max Russe, que são grandes defensores do municipalismo. São deputados que têm realmente colocado recurso nas cidades. Eu viajei o final de semana para Tori e Chorel, foram mais de 10 milhões o deputado Juarez Costa naquela cidade, né, que o prefeito Tiago está fazendo excelente trabalho. Então, assim, ele fala que eu não posso ter apoio de deputado, mas ele está no corredor da Assembleia pedindo voto para os deputados. Ontem eu visitei dois deputados que disseram, ó, encontrei o presidente Neurilã aqui que estava me pedindo apoio. Então, na verdade, ele não divulga porque ele não tem, porque se tivesse, eu divulgaria. Hoje tem um nome mais forte, sabemos, né, que os deputados não votam, né, Pedro Panocchi, mas estão muito próximos ali também, né, dos prefeitos que têm direito a voto, né, suas bases. Tem um nome mais forte entre o senhor e o Neurilã ali dentro da Assembleia? Não, eu sempre, o MDB como um todo hoje apoia declaradamente a nossa candidatura. Então, a deputada Janaína, deputado Dr. João, deputado Juca, deputado Juca do Guaraná, deputado Dr. João, deputado Tiago Silva, né, mas com certeza ali me alegra muito ter também o apoio do deputado Max e do Nininho, que são deputados que hoje têm estrutura municipalista, têm diversos prefeitos que são de suas bases e essa construção é necessária. Eu não posso atacar a Assembleia Legislativa enquanto instituição, eu não posso atacar como que eu vou criticar a relação de amizade e de cordialidade entre a instituição e o governo do Estado, isso aí é coisa de louco. Agora, prefeito, naturalmente tem que se viajar no Mato Grosso inteiro e, inclusive, recentemente o Neurilã disse ter apoio ali de mais de 100 prefeitos. O senhor também tem contabilizado algo em torno de 60 apoios ali. Só que a conta não está batendo, né, a gente tem 141 municípios. 128 que votam, a conta está dando 150. Essa conta não está batendo bem. Olha, na verdade, o que acontece? Estou percorrendo o Estado todo e toda a nossa conversa com o prefeito é feita de maneira muito harmoniosa, não é feita na parte de agressividade, de ameaças, é com base de respeito, humildade, diálogo e união. E hoje o que nós temos visto, inclusive, ontem reverberou aí nos sites todos de Cuiabá e do Estado, um prefeito de Brasnorte que estava contabilizado como nome do Neurilã, que saiu do grupo, inclusive, de WhatsApp e já falou, ó, mais cinco prefeitos estão saindo juntos. Então, se você pegar o grupo de WhatsApp nosso, tem 67 prefeitos, dos quais 61 votam. O dele está com não sei quanto, falam que mais de 100. Então, realmente, tem prefeitos que estão em ambos os grupos. E isso, muitos vão permanecer nos dois, porque acredita que saindo de um ou de outro, pode ser que chateie um lado ou outro. Agora, de fato, eu posso te garantir que hoje nós temos 60 prefeitos que apoiam a bandeira da renovação, a bandeira das novas ideias. E é nesse sentido que nós vamos continuar viajando o Estado todo, percorrendo esse Estado de extensão continental, para poder visitar os prefeitos e pedir apoio nesse projeto de mudança. É uma eleição que está um pouquinho distante, né, Panoque, da população, para a gente entender também, prefeito, quem acompanha em nossa audiência. A eleição acontece no dia 2, voto é secreto, é um dia só, tem urnas espalhadas por todo o Estado, os prefeitos têm que vir até a capital, como é que funciona? É um dia só, né, no edital ele colocou que ela pode ser presencial ou virtual, mas ainda é um tema que vai ser discutido, acredito que dentro da comissão eleitoral. E aí, o senhor também participa dessa discussão enquanto candidato, para saber em que modos vai ocorrer a eleição ou não? Na verdade, Camila, nós vamos peticionar durante todo o processo eleitoral, a partir do momento em que nós protocolarmos a chapa, toda a equipe nossa vai fazer os esforços para que a gente participe de igual para igual, inclusive da comissão eleitoral. Agora, prefeito, a gente olhando assim, tem representatividade dos municípios aqui em Cuiabá, em termos de ações, né, para quem nos acompanha nesse momento, você falou que tem pelo menos 128 municípios que não são... Não, que são afiliados. Que são afiliados e outros tantos que não. Como é que funciona esse credenciamento? O prefeito precisa... Na verdade, Pedro, se você ligar para os prefeitos desfiliados, como prefeito de Alta Floresta, como se falar com o prefeito de Pontes de Lacerda... Em tese, alguns já foram filiados e saíram, é isso? Todos foram filiados e saíram exatamente por não concordar com a perpetuação do poder. Como se acontecer do presidente Neurilan ganhar o quinto mandato consecutivo, muitas outras prefeituras vão desfiliarem, porque não concordam com as alterações estatutárias, não concordam com a condição de legitimidade do Neurilan conduzir por cinco mandatos uma associação. Muito bem. E, prefeito, ainda falando sobre essa disputa, alguma possibilidade de o senhor recuar dessa candidatura, a depender do que a gente vai acompanhar daqui até outubro? Está mantido? A ideia é só buscar novos aliados mesmo? Camila, nós vamos, se Deus abençoar e for da vontade dos prefeitos, nós vamos conseguir o sucesso dessa eleição no dia 2 de outubro. Vamos continuar percorrendo todas as semanas até a eleição, os vários e diversos cantos do Estado, as regiões do Estado de Mato Grosso, procurando os prefeitos, dialogando e com base sempre, em muito respeito e diálogo, a construção de uma 9mm. E já temos ali alguns dos possíveis nomes dessa chapa? É dividido por regiões? Prefeito, fica a critério do senhor essa escolha? Como é que funciona também? São 18 posições e isso fica muito a critério de cada um dos grupos dos candidatos. O que nós vamos procurar fazer é levar a representatividade de todas as 13 regiões para dentro da chapa. Isso é feito depois da eleição? Não, não, é agora. Nós temos um prazo para protocolar de mais uns 30 dias, onde a gente vai apresentar a chapa. 8 horas e 28 minutos, o repórter está nos chamando, Pedro Panochi, como é que a gente está por aí? Podemos fazer a palavra. Vamos fazer uma pausa rapidinho, prefeito, e a gente volta para a gente concluir com tranquilidade, é bem rápido, a gente está de volta aqui na CBN Cuiabá. Jornal da CBN Cuiabá Oferecimento Vanguard, repense sua forma de morar 6521937305 E luck.bet, comoção é o nosso jogo As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente você pode acompanhar também no site da CBN Acesse cbncuiabá.com.br Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo o que no final das contas mexe com o seu bolso De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico Dia a dia da economia Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil Também disponível no site e no aplicativo da CBN E nas principais plataformas de podcasts A Águas Cuiabá investiu um bilhão em saneamento pensando na cidade e em você Com tecnologia e cuidado, são 14 toneladas de esgoto a menos no Rio Cuiabá todos os dias E é com muito orgulho que 100% de cobertura de água na cidade é feita por cada um de nós Juntos, construímos uma trajetória de sucesso em nome de todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho Essa é uma história que impactou você e mais de 600 mil pessoas Porque para mudar o amanhã, trabalhamos juntos hoje Repórter CBN Oferecimento, reserva dos IPs com domínio horizontal Conheça no Estação Cuiabá Terça-feira, 20 de junho de 2023 A família confirmou a morte do estudante que estava internado em estado gravíssimo Depois de ser vítima de um ataque numa escola em Cambé, no Paraná, na manhã de ontem O adolescente foi atingido na cabeça por um tiro e estava no Hospital Universitário de Londrina Já a namorada dele morreu no local O velório da menor é realizado nesta terça-feira Na noite de ontem, um homem foi preso e um menor apreendido suspeitos de ajudar a planejar a ação criminosa O assassino foi detido pouco depois de abrir fogo contra as vítimas O atirador e ex-aluno do colégio disse em depoimento que não conhecia o casal que matou Ele afirmou que sofreu bullying quando estudava no colégio e disse sofrer de esquizofrenia O economista Gabriel Galípolo foi exonerado da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União de hoje Galípolo foi indicado para assumir o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco Central Caso seja aprovado pelo Senado, ele será um dos integrantes do Comitê de Política Monetária E vai participar das discussões do colegiado para a formação da Selic Que é a taxa básica de juros O novo secretário executivo do Ministério da Fazenda é o advogado Dário Durigan Que além de 13 anos de carreira em órgãos públicos, trabalhou no WhatsApp A Polícia da França cumpre um mandado de busca e apreensão na sede do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 A operação faz parte de uma investigação preliminar aberta em 2017 Mira contratos públicos A Procuradoria suspeita de desvio de recursos O Comitê nega a acusação e informou que coopera com os investigadores No horário de Brasília, nove e trinta e dois Repórter CBN As principais notícias do dia A cada meia hora Mor, por que essas malas prontas? Vai viajar? Eu não, nós vamos! E pra comemorar o mês dos namorados e de Corolla no Malay Corre, arruma as malas! Neste mês dos namorados na compra de um Corolla Autis híbrido Na Canopus Toyota você ganha um final de semana no Malay Resort do Manso Consulte condições www.toyotacanopusmatogrosso.com.br E barro ofertas Tudo que te move tem um Toyota Canopus Veículos Toyota em Cuiabá e Varzegrande No trânsito escolha a vida Associado Sicrede Investir no capital social é bom para você e importante para a sua cooperativa Promoção, capitalize e ganhe Visite uma agência Aplique no capital social da Sicrede Ouro Verde MT E ganhe prêmios na hora Não tem sorteio Aplicou? Ganhou! São mais de 10 mil prêmios Promoção, capitalize e ganhe Você aplica, todos ganham Jornal da CBN Cuiabá Oferecimento Vanguard Repense sua forma de morar 6521937305 E luck.bet Promoção é o nosso jogo 8 horas e 34 minutos Já de volta aqui na CBN Cuiabá Terça-feira, dia 20 de junho de 2023 Estamos recebendo aqui na CBN Prefeito de Primavera do Leste Leonardo Bortolim do MDB Conversamos aí, prefeito, no primeiro bloco A respeito da disputa Associação Mato Grossense dos Municípios Promete ser bastante acirrada Mas o senhor já disse aí Que não vai recuar da candidatura Tem ali uma série de projetos Caso seja eleito o novo presidente Prefeito, antes da gente encerrar por aqui Queria também que o senhor falasse um pouquinho Como é que está a situação Lá no município de Primavera do Leste O senhor já falou também Dessa preocupação em relação A reforma tributária Não só a necessidade da EMM Também fazer parte desses debates Mas também todas as atenções Dos municípios e do Estado Aqui de Mato Grosso Voltadas a esse assunto Sobretudo pela possibilidade De perdas financeiras Ao longo dos próximos anos Qual o cenário lá em Primavera Como é que está a questão lá E como é que vocês estão acompanhando Também esse debate em torno da reforma Bom, Camila Primeiro que a reforma tributária Ela vai castigar principalmente Os Estados que mais produzem No Brasil Produzem alimentos Então Nós estaríamos na faixa Considerada pelo governo do Estado Os Estados mais perdedores Da arrecadação Sendo que pode chegar Passar de 7 bilhões De reais Que equivaleria A quase 25% Das receitas do Estado E isso vai atingir Diretamente os municípios Porque parte desse recurso É destinado De volta aos municípios Agora De certa forma Isso causa muita preocupação Inclusive Para os investidores No Estado de Mato Grosso Então tem que ter Muita cautela Eu acredito Que tem que ser ampliado Esse debate Parabéns ao governo do Estado Que através da Secretaria de Fazenda Tem feito diversos embates Inclusive Constantemente Semanalmente Discussões em relação A reforma tributária Em Brasília E que Ela causa Muita preocupação A todos os gestores O município de Primavera Graças a Diversas Diversas Ferramentas Que foram criadas Um cenário montado Para que O processo Da verticalização Industrial Acontecesse Agora É muito ruim Para o município Quando você tem Uma expectativa De aumentar Sua arrecadação Com base No pilar Da agroindustrialização E se depara Com uma reforma Que pode diminuir Consideravelmente Então não é Praticamente Você enxugar gelo Você fazer Toda uma ginástica Você preparar Todo um cenário Para atrair investidores Para atrair investimentos Seja na área Do comércio Seja na área De serviço Seja na área Da indústria E depois Você vê Despencar A arrecadação Então isso aí É muito preocupante Mesmo Agora o município De Primavera Acredito que nós Conseguimos superar Muitas dificuldades Administrativas Conseguimos Promover as reformas Estruturantes Que foram necessárias No início da gestão Reforma administrativa Reforma do nosso Código tributário A execução Da dívida ativa Procuramos incremento De receita Seja através Do recadastramento Imobiliário Da planta genérica De valores Que conseguimos Melhorar a arrecadação Própria do município E poder aumentar Assim os recursos Próprios Para investimentos Na cidade Hoje gira em torno De quanto A arrecadação Lá em Primavera Prefeito Em torno De 30 milhões E essa questão Ainda da reforma Pedro Só se me permite Para continuar Nesse assunto Ainda É um temor Prefeito De que Afugentar também As indústrias Que já estão Instaladas ali No município Não só impedir Também A chegada De novas indústrias Mas também Possibilidade de perder Aquelas que já estão Instaladas aqui Acredito que não Porque a indústria Em si Que já está instalada Ela não vai ter Tanta perda A maior perda Vai ser para o governo Que vai deixar De arrecadar Esse recurso Que vai para um bolo Maior Agora sem dúvida Alguma Enquanto o governo Do estado Traz um cenário De credibilidade E que dá Condições de segurança Para o empresário O governo federal Vai na contramão De tudo isso Para falar em geração De emprego Prefeito Gostaria de saber Também da expectativa Do senhor Ontem nós tivemos Ali a licença De instalação Para a construção Do trecho Da primeira ferrovia Estadual de Mato Grosso Liberado Que liga Juscemeira Primavera do Leste Qual a expectativa Do senhor Nesse sentido Na verdade A primeira licença Era em torno De setenta e poucos Quilômetros Agora mais cento e oito Que totalizam perto De cento e oitenta Salvo engano E na verdade Eu sou um entusiasta Do intermodal ferroviário Eu acredito Tenho falado isso Todos os dias O estado de Mato Grosso Tem condição de dobrar Sua produção agrícola Nos próximos dez anos O que a gente precisa É de armazenagem E de logística E a ferrovia É algo que vai transformar O estado de Mato Grosso Então seja Nos três projetos De intermodal ferroviário Que existem Mas com destaque Hoje a Ferronorte Que é algo já concreto É algo A obra já começou Já saiu de Rondonópolis E eu acredito Que até agosto Do ano que vem O apito do trem Vai estar dentro Do município de Primavera O que vai melhorar É a exportação Da commodities E também Da indústria Da transformação Você imagina Que maravilha Nós podermos pegar A ação animal Sendo produzida Em Primavera E levar para grandes Centros consumidores Como o estado de São Paulo O traçado Ferro Norte Ele vai ligar As riquezas Do Mato Grosso Ao grande centro Consumidor Que é São Paulo E para o Porto de Santos Prefeito Antes de finalizar Por aqui Mudando um pouquinho A pauta Mas na semana passada A gente também Teve uma notícia Muito positiva Para o município O acesso Do Primavera Pela primeira vez A elite do futebol Mato Grossense E o senhor Também é um entusiasta Do esporte Do futebol Ficou feliz Com essa conquista Certamente Para o time Que representa Ali a cidade Sem dúvida E na verdade Assim O município de Primavera Passou a respirar O Primavera Atlético E eu acredito Que até mesmo Isso impulsionou A gestão No sentido Da gente Até reconstruir Um estádio Para se Deus quiser No ano que vem No início dos jogos A gente já ter Um palco Ao tamanho Do que o Primavera Representa No coração Do Primaverense Muito bem Agora vamos ter Mais um Mais este representante Na elite Pedro Panochi Mais alguma curiosidade Por aí Pedro Antes da gente encerrar Tranquilo O prefeito está com Uma agenda corrida Aqui na capital Também Então prefeito Só agradecer A participação do senhor Aqui mais uma vez Fica à vontade Para se despedir Do ouvinte Nesse momento Quero poder agradecer A você Camila Ao Pedro E a você Que está nos ouvindo Nessa manhã De terça-feira Agradecer ao carinho A torcida E se Deus quiser A gente poder voltar Daqui alguns dias Aí sim Podendo falar Das metas Para a nossa Associação Mato Grossense Dos municípios Muito bem Obrigada mais uma vez Oito horas e quarenta e um minutos A gente vai fazer Aqui uma pequena pausa Já já a gente está de volta Com mais informação Aqui na CBN Cuiabá Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá As reações Do mercado financeiro As decisões Do Banco Central As políticas Econômicas Do governo E tudo Que no final Das contas Mexe com o seu bolso De segunda a sexta A jornalista Miriam Leitão Comenta Analisa E leva ao ar Informações Exclusivas Sobre o noticiário Econômico Dia a dia Da economia Sempre no Jornal da CBN E no CBN Brasil Também disponível No site E no aplicativo Da CBN E nas principais Plataformas De podcasts Ouça as principais Notícias Do Brasil E do mundo Em menos de meia hora Com o Panorama CBN De segunda a sexta A partir das sete da noite Confira o podcast Com as reportagens Mais relevantes Da CBN As declarações Polêmicas do dia E os comentários Que ajudam A entender a notícia Panorama CBN Baixe de graça Em nosso site App da CBN Ou no seu agregador De podcasts Preferidos Jornal da CBN Cuiabá Do com as reportagens Ainda também Descrimm金 Ou no seu agregador Deixem 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 Onde Berge Quando Onde Onde As Marjola 8 horas e 43 minutos, já de volta por aqui na CBN Cuiabá, depois de uma pequena pausa aí para a gente se despedir do prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolim, mas seguimos por aqui, mandando um alô, deixa eu ver aqui, quem está na sintonia aqui pelo WhatsApp, o Carlos está passando por aqui, mandando um alô para todos os ouvintes do CBN, seu xará Pedro Paulo, treino finalizado, hoje eu tinha 4 séries de 25 agachamentos intercalados no percurso, é agachamento intercalado na corrida, tá gente, 9 quilômetros, ele mandou aqui até um mapinha aqui, de movimentação para a gente acompanhar, e Pedro Paulo, estou fora dessa corrida sua aí, está muito traumática. Quero dizer que hoje cedo encontrei com ele aqui na... É? É nosso vizinho aqui. Ele estava caminhando por enquanto, não estava correndo. Mas também depois desses 9 quilômetros, com 4 séries de 25 agachamentos... Eu acho que ele estava indo, não estava cheio. Meu pai do céu. Estava indo ainda, acho que estava no aquecimento ainda. Ah, é porque você chega às 5 da manhã, né? É, certamente, ele estava a caminho ainda. Angelo Fabrício também está passando por aqui, tenhamos todos um bom dia. Ah, e ele está falando aqui, Pedro, agora na sintonia da CBN, depois do meu treino, levando vocês de carona comigo. Raquel Abraão também já passou pelo YouTube. Bom dia, Camila, Panocchi, Thaís, Pedro Damasceno, todos os ouvintes da CBN. Já deixou o abraço dela carinhoso por aqui. Carlos Henrique também está passando por aqui, mandando um alô para todos vocês. E, claro, vocês conseguem se conectar conosco aqui pelo 99803-5580 e JF Fernandes. Bom dia, corridinha é sempre bom pela manhã, excelente exercício, como o nosso colega aí fez. Amigo Pedro, bora que bora. Aqui o José Fernandes, direto do CPA, desejo um ótimo dia aos amigos ouvintes e também para todos vocês da rádio. Um abraço. JF, obrigado pela agência. Eu estou por fora desse exercício matutino aí, JF. Me acompanha aqui de manhã e à tarde também. Ah, lá na sua jornada dupla, né? Exatamente. Desde a chegada do frio, nunca mais me exercitei. Pedro Paulo, é o seguinte, você vai pegar a Fernando Corrêa tranquilo. Agora, a General Vale está daquele jeito que você gosta. Quer dizer, não sei se gosta, mas sempre comenta aqui com a gente. Como é que é o trânsito de que é? Trânsito de para-choque. Trânsito de para-choque, General Vale. Eu acho que ele faz esse percurso. Por alguma razão, ele passa sempre por ali. Verdade. Dá para dar uma passadinha, Pedro Paulo? Que além da General Vale, aquele trânsito um pouquinho mais intenso, ainda nesse começo de manhã, quase nove da manhã. Como estão as principais vias? Você falava também de alguns acidentes, um pouquinho mais cedo. Tranquilo ou ainda muita movimentação? Camila, em relação ao acidente, era ali na Avenida Beira Rio, próximo ao Viaduto Murilo Domingo. Situação contornada ali, o trânsito é bem mais tranquilo agora. Tivemos uma outra situação de acidente ali próximo, também na região do Porto. Situação próxima ali do Museu do Rio Cuiabá, um pouco antes, é bem na verdade. Situação também contornada, trânsito bem tranquilo por lá. Trânsito também um pouco mais intenso aqui nessa região da estrada do Moinho, próxima aqui à CBN Cuiabá. Próxima aqui à Rua 20, ainda em obras. Os motoristas devem dirigir com cautela. Tem a sinalização ali tudo direitinho, mas dirije aí com mais cuidado nessa região, especialmente aqui próximo da Rua 20. Fora essa situação, trânsito bem normal aqui na região metropolitana e também aqui na capital, Camila. Tá ouvindo? Tá ouvindo ele ainda? Então tá bom. Então deixa eu aproveitar e dizer que tem uma situação de semáforo com falha na travessa de Acui, eu acho que é assim, lá próximo da Filinto Miller, aponta aqui o nosso ouvinte João Marigoni, acho que é assim que pronunciou o sobrenome dele. Obrigado pela audiência. Eu só vou abrir aqui o Eissa para acompanhar de fato essa situação ali do semáforo, é isso mesmo. Travessa, achei estranho, mas é isso. Travessa de Acui, acho que é assim que pronuncia. Camila. É, solta o ódio do Pedro Paulo, o seu Xará, que ele tá te agradecendo aí pelas informações. Pedro Pano, vocês estão em sintonia nessa manhã de terça-feira. Vamos lá. Xará, valeu. Tô pra entrar na General Vale, não vou entrar. Vou fazer o zigue-zague e sair na prainha lá embaixo. Essa sintonia é simplesmente online. A gente repassa e recebe. Valeu? Grande abraço, ó. Obrigado, Pedro Paulo. Tá aí. Pedro Pano, que já sabe o trajeto do Pedro Paulo, ele falou que tava a caminho, o Pedro deu a orientação, ele ó, puf, cortou da General Vale. Já tá pegando um trajeto alternativo ali pra fugir um pouquinho do trânsito nessa manhã de terça-feira, 20 do 6. Tá passando rápido, hein? O mês de julho tá acabando e eu não vi nenhum arraiá aqui da CBN. Não sei, temos alguma falha na comunicação? Cadê o arraiá? Olha o arraiá, é mentira. Eu acho que é isso, né? Cadê os nossos cheves que não providenciaram aqui o nosso arraiá? Ah, saudade de Marcela Vasconcelos. Sem Marcela, os eventos nessa rádio aqui não andam. Não, mas ela continua aqui no grupo. É, não, continua aqui, continua a tarde, mas ela tá muito ausente aqui da programação festiva. Quando ela tava aqui de manhã, ela mexia o doce, como diz o outro. Vou chamar ela aqui. E aí, Marcelinha, vamos organizar o arraiá. A gente faz assim na hora do almoço, meio, final da manhã, começo da tarde. A gente sabe que tá corrido. Pra unir todo mundo, né? Ah, e ontem ela tava apresentando também o programa, parabéns, Marcela Vasconcelos. Vou fazer uma propaganda aqui rapidão, SBT Comunidade, gente. Como não é no mesmo horário do nosso, tô fazendo essa propaganda aqui, tá lá na TV, na apresentação e também na reportagem. Um beijo pra Marcela Vasconcelos. Seguimos, Pedro Panocchi, pro nosso giro. O que você orienta nesse momento? Giro. Então, vambora. Jornal da CBN Cuiabá. Oito horas e cinquenta minutos, a gente abre essa edição aqui. Aliás, essa edição não, né? Esse momento de notícias aqui um pouquinho antes do repórter CBN, pra trazer informações a respeito de uma decisão do desembargador José Zuquin, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ele que negou um habeas corpus e manteve a prisão de um investigador da primeira delegacia de Várzea Grande, que foi alvo da operação Mãos Limpas, deflagrada pela Corregedoria da Polícia Civil, em março deste ano. Essa decisão do desembargador Zuquin foi publicada ontem. Esse investigador foi preso preventivamente o suspeito de exercício ilegal da profissão e também por apropriar-se ou desviar de bens, aliás, desviar bens de pessoa idosa, além do crime de ameaça. No pedido que pedia ali, no pedido que pedia é ótimo, no pedido ali por liberdade, a defesa do investigador apontou constrangimento ilegal na prisão. Segundo os advogados, este investigador está preso há mais de 90 dias, sem que sejam apresentados motivos justificadores da necessidade da prisão. Pedro Panochi tem mais detalhes, inclusive o que foi apontado pelo magistrado. Pois é, Camilo, o desembargador José Zuquin afirmou, porém, que o andamento do processo se encontra dentro da normalidade. Segundo ele, no atual momento, não há como medir se há ou não morosidade por parte do Poder Público. Inclusive, em um trecho da decisão, o magistrado pontuou, abre aspas, em que, pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não visualizo de plano a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, posto que a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata reforma. Camila tem mais detalhes a respeito exatamente da operação Mãos Limpas, né, Camila? Exato. Relembrar um pouquinho o que foi essa operação, né, Panochi, conforme a Corregedoria da Polícia Civil, esse servidor vinha atuando como advogado, o que é classificado como exercício ilegal da profissão, uma vez que ele é policial civil. Além disso, ele praticava outros crimes contra diversas vítimas, a maior parte delas, segundo foi apurado, pessoas idosas que estariam se aposentando na condição de trabalhadores rurais. A Corregedoria colheu ali diversos elementos que resultaram na representação do pedido de prisão preventiva e também mandados de busca e apreensão contra esse investigador. Além do inquérito policial para apurar a conduta na esfera criminal, esse investigador também responde a um procedimento no âmbito administrativo. Detalhes a gente segue acompanhando por aqui, decisão de ontem do desembargador Zucin, negando, portanto, soltar esse investigador que é acusado de dar golpe em pessoas idosas, Pedro. São 8 horas e 53 minutos, esse é o Jornal da CBN Cuiabá, temperatura nesse momento de 21 graus, ensolarado aqui na capital e região metropolitana. O decreto cria plantões extras de 6 horas e fixa valores de plantões médicos, pois é um decreto do Gabinete de Intervenção Estadual na Saúde de Cuiabá, que foi publicado ontem, estabelece o seguinte, plantões extras de 6 horas para médicos da rede municipal. Os plantões com essa carga horária visam suprir a demanda pelos serviços de urgência e emergência nas unidades de saúde, sobretudo em horários em que há maior fluxo de pacientes, como no final da tarde e início da noite. Até então, a rede só disponibilizava plantões de 12 horas para médicos. O decreto é assinado pela interventora Daniele Carmona. Camília tem mais detalhes. Foram fixados os valores de R$ 560,00 por plantão extra nos dias de semana e de R$ 800,00 aos finais de semana e feriados. Esse texto, também esse decreto que o PANOC fez menção, considera a menor disponibilidade de profissionais da saúde aos finais de semana e feriados, segundo detectado ali pelas equipes, há uma deficiência maior, um menor número de profissionais nessas datas. Então, por isso aí a criação também desses plantões extras e também valores um pouquinho maiores aos finais de semana e feriados. Também foi apontado, segundo a interventora, a necessidade de cobertura adequada dos horários de pico, principalmente nas unidades de pronto atendimento às UPAs aqui do município, além da gravidade do quadro de paralisia dos serviços públicos de saúde de Cuiabá. Foram alguns apontamentos aí, alguns dos apontamentos feitos pela equipe de intervenção nesse decreto que criou esses plantões extras e também fixou novos valores. Detalhes também dessa informação, outras ações que já foram adotadas também pelo gabinete nos últimos três meses, você confere no site cbncoabá.com.br. Juiz aceita denúncia contra vereador por boca diurna em 2020. A Justiça Eleitoral acatou a denúncia contra o vereador Marcrian Santos, do PP, pela acusação de boca diurna e transporte irregular de eleitores no segundo turno da eleição de 2020 em Cuiabá. Na ocasião, ele pedia votos para o então candidato à reeleição, Emanuel Pinheiro, do MDB. A decisão foi dada pelo juiz eleitoral Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que é da 51ª Zona Eleitoral de Cuiabá e foi publicada no sábado, dia 15. Atualmente, Marcrian está licenciado do cargo de vereador e ocupa a Secretaria Municipal de Habitação. Um homem identificado como Oresti Rosa de Alvarenga, que teria cedido o carro e transportado os eleitores, responderá por transporte regular de eleituras. As informações são do site Mídia News. Ainda sobre essa situação, Panoque, para a gente relembrar um pouquinho esse episódio, a denúncia do Ministério Público Eleitoral, neste caso, apontou que o vereador Marcrian foi flagrado fazendo boca de urna na escola municipal Orlando Negro, que fica ali no bairro Pedregal, supostamente a favor do prefeito Emanuel Pinheiro. Um aliado do candidato oponente naquela situação, o candidato era o Abílio Brunini, hoje deputado federal, foi quem acionou a polícia militar diante daquela situação que ocorreu na porta dessa escola. Conforme também a denúncia, a pedido de Marcrian, o Orestes teria realizado o transporte de eleitores para esse local de votação. Para o Ministério Público Eleitoral, essa ação foi adotada com o nítido propósito de aliciar os eleitores em prol de votos ao então candidato à reeleição. Emanuel Pinheiro, Panoque, tem mais detalhes também da situação que aconteceu naquele momento. Pois é, Camila, os agentes de segurança que estavam ali no local afirmaram que presenciaram o momento em que o idoso solicitou a Marcrian um veículo para transportá-lo de volta à sua residência, o qual foi prontamente atendido. Questionado, Marcrian negou que pedia votos para Emanuel, ainda naquela situação, segundo o MP Eleitoral, por conta de um descuido da polícia. Ele aproveitou a aglomeração na escola e acabou fugindo do flagrante ouvido pelo MP Eleitoral. Marcrian e Orestes negaram o crime. O prefeito Emanuel Pinheiro também foi ouvido, afirmou ter Marcrian como aliado, mas que o vereador não trabalhou na sua campanha. Detalhes aí, a gente segue acompanhando também aqui na CBN, com a Barjuiz, então, a Justiça Eleitoral, portanto, acatando uma denúncia contra o vereador Marcrian Santos. Hoje, como o Panoque falou, está licenciado do cargo e respondendo pela Secretaria de Habitação aqui da capital. Oito horas e cinquenta e oito minutos, a gente segue. Está na hora de pausa. Pedro Panoque, o que é que você orienta neste momento? Fala um pouquinho da condição do tempo, Camila. Fica à vontade. O tempo que está fazendo mal para muita gente, inclusive a minha. E essa situação, Camila, é importante a gente ressaltar. Temos aí uma diferença da temperatura, nós teremos manhãs aí com temperaturas amenas, só que no decorrer do dia, essa temperatura aumenta significativamente e também há ali uma baixa umidade relativa do ar. Então, todos os cuidados sempre importantes. Importante a gente ressaltar aqui, você deve ter hoje o sol durante o dia todo, muitas nuvens no céu, noite de tempo aberto também, ainda sem muitas nuvens, com temperatura máxima na casa dos trinta e três. Porém, a gente começou esta manhã com quinze graus. É isso que mata, hein? Exato. Misericórdia. Essa diferença ali é que a gente precisa ficar atento, a gente se submeter a uma temperatura baixa e na sequência ali já ter que, de repente, conviver com uma temperatura ali na casa dos trinta e dois, trinta e três graus, que é o previsto de máxima para hoje. Muito bem, nove horas e cinquenta e nove minutos, um abraço para o Canidia também. Bom dia, meus queridos, ótimo dia e que Deus nos abençoe. Está falando que gostou da cor da minha xícara. Muito bem, Canidia, verdinho. Eu sempre deixo ela lá na sala, hoje eu trouxe ela para cá para ficar combinando aqui com os celulares. Aqui é tudo verde, a unha é verde, o celular é verde e é tudo dominado aqui da cor mais linda do Brasil. E aí, Pedro Panocchi, agora sim está na hora, Pedro Lima está perguntando o que é que tem aí hoje, nós, temos nós. Temos nós. Te aguardando, inclusive. Vamos embora para o Repórter CBN, já já a gente está de volta com mais informação por aqui. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305 e LUT.BET. O moção é o nosso jogo. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento. Reserva dos IPs com domínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Terça-feira, 20 de junho de 2023. Subiu para 15 o número de mortos em razão do ciclone extra-tropical que atingiu o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil encontrou o corpo de um homem numa rua alagada de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele não estava na lista de desaparecidos. Pelo menos 41 municípios foram afetados. Mais de 15 mil pessoas estão fora de casa. Em Santa Catarina, as buscas por dois tripulantes de um barco que afundou na sexta-feira chegaram hoje ao quarto dia. Seis pessoas foram resgatadas no fim de semana. O naufrágio aconteceu nas proximidades de Garopaba. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial a medida que amplia o mínimo existencial para 600 reais. A iniciativa elevou a parcela da renda que não pode ser bloqueada por bancos e instituições financeiras em caso de endividamento. Até o ano passado, o valor chegava a 303 reais. O mínimo existencial é a quantia destinada ao pagamento de despesas básicas do cidadão. Segundo o Planalto, a mudança deve beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros. A Universidade de São Carlos vai analisar hoje o aparecimento de uma luz azulada que cortou o céu surpreendeu a população de cidades do interior de São Paulo, como Araraquara, Mococa, Rio Claro, Santa Rita do Passa 4 e Pirassununga. O fenômeno pode ter sido provocado por lixo espacial ou pela entrada de um meteoro na atmosfera. O material se desintegrou e não ofereceu nenhum risco. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, informação chegando de Brasília com Felipe Igreja. Marcela, antes de ouvir o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Inês Vazquez, a CPMI dos ataques golpistas de 8 de janeiro aprovou a convocação de mais nomes para prestar esclarecimentos a convocação de novos nomes para o colegiado. Nomes agora ligados ao Palácio do Planalto, como o ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias, e também o ex-diretor da ABEN, Saulo Moura. Também houve a aprovação da convocação do coronel do Exército, Jean Lauande, que foi flagrado em conversas com o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, falando sobre um plano golpista para manter o ex-presidente no poder com a vitória de Lula nas eleições. Portanto, são três novos nomes aprovadas, que tiveram as convocações aprovadas pela CPMI dos ataques de 8 de janeiro. General Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, Saulo Moura, ex-diretor da ABEN, e o coronel Jean Lauande são os nomes que vão também prestar depoimento ao colegiado. E a CPMI também aprovou requerimentos que determinam o compartilhamento de informações de inquéritos no Supremo relacionados aos ataques de 8 de janeiro. Marcela. Obrigada pelas informações, Felipe Igreja, de Brasília. Agora, 10 horas, 4 minutos. O vento do desenvolvimento continua a soprar no mirante do Paris e a Ginko está lançando mais um condomínio na região. Vem aí, Ginko Bosque. Qualidade de vida para você e sua família e ainda mais valorização da região, que está recebendo órgãos públicos, centros de ensino, empresas privadas e diferentes vias de acesso. Venha viver na nova região dos florais em Básia Grande. Ligue 4042 1718. Ginko. Prepare-se para arrasar no Enem. Faça o semi-extensivo do Colégio Fato Centro. Participe do concurso de bolsas pelo site fatoeducacional.com.br. No semi-extensivo do Colégio Fato Centro, você tem aulas com as maiores feras do Enem, além do exclusivo material didático COC, líder em aprovações. Turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno. O melhor pré-vestibular do Mato Grosso com o preço que cabe no seu bolso. Matrículas abertas. Início das aulas, 17 de julho. É fato. Há 18 anos desenvolvendo novas gerações. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leny Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas e podcasts. O novo episódio do podcast do Mundo Corporativo já está no ar. O advogado Luiz Fernando Lucas mostra como posturas éticas e comportamento responsável diferenciam você no mercado de trabalho. Esse é o ponto que as empresas vão começar a se destacar. Contratando seres humanos mais íntegros, no sentido da palavra de mais completos. De mais clareza de quem são. Ouça o Mundo Corporativo no podcast mais próximo do seu celular. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 65 2193 7305. E luck.bet. Omoção é o nosso jogo. Sous-titrage ST' 501. Nove horas e oito minutos, já de volta por aqui na CBN Cuiabá. Um abraço para o Frederico, que está passando por aqui, mandando um alô para o Pedro Panoque, para todos da bancada. Obrigada, Frederico, pela sintonia. Passando aqui pelo WhatsApp, 99803-5580. Você segue aí sintonizado conosco, manda para cá sua mensagem, seu alô, sua sugestão, sua reclamação. O que é que você quiser mandar por aqui, você vai mandar. Quer dizer, cuidado, né, Panoque? Cuidado com as imagens, com os vídeos, manda, assim, mensagens positivas, essas coisas assim. Alex já está passando lá pelo YouTube. Alex Pereira, que nos acompanha lá de sorriso, está mandando um bom dia para todos vocês. Corintiano, sofre, coitado. Ainda bem que ele assiste aqui o nosso jornal, né? Porque se mexer com o futebol, ele está sofrendo muito. Mas nós trazemos alegrias para ele, né, Panoque? É isso? É bom que a galera aqui é humilde, né, Alex? Está vendo? Bem pouco, humilde. Nove horas e nove minutos. Alguma situação de trânsito, Pedro Panoque? Algo para pontuar por aqui nesse momento? Como estamos? O que você nos orienta? Registro de uma forma geral tranquilo aqui na capital, região metropolitana. Também sem registro de acidente, Camila. Então, vamos embora. Retomar aqui o nosso giro de informação. Tem gente aqui ainda falando também que acompanhou a entrevista. Não aparece o nome aqui no WhatsApp, mas está falando que acompanhou a entrevista do The Reiverson ontem. Foi muita resenha. Obrigada pela participação. Manda seu nome aqui no WhatsApp porque não está aparecendo no contato. e a primeira mensagem que chega por aqui para a gente mandar um alô com identificação, né, Pedro Panoque? Então, vamos seguindo. Tem gente aí? Não, é só... Você falou ali do Corinthians, né? Joga amanhã, né? No retorno já. Já? É. Enfrentar o Todo-Poderoso Santos. Não é para rir, não. O Santos, semana passada, teve um protesto lá, né? O pessoal ficou zoando do protesto do Santos. Ô, meu Deus. Mas está ligeiramente melhor que o Corinthians, o Santos. Três pontos de diferença. Camila Ribeiro. Mas Pedro Lima, dentro do momento do esporte, vai naturalmente trazer esses detalhes. Fala do retorno depois dessa agenda da CBF. Aí a gente volta a tratar do esporte. No momento do esporte. A gente segue. São nove horas e onze minutos. Vamos, aqui mais uma vez, trazer o giro com as informações importantes de Mato Grosso no Jornal da CBN Cuiabá. Jornal da CBN Cuiabá. Agora há pouco eu até falei desse assunto quando a gente entrevistava aqui o prefeito de Primavera do Leste sobre a ferrovia. E foi emitida ontem a licença de instalação para a construção do terceiro trecho da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso. Com a extensão de 108,4 quilômetros, a autorização permite a construção dos trilhos entre as cidades de Jusimeira e Primavera do Leste. As licenças concedidas até agora somam aproximadamente 180 quilômetros de extensão e permitem, então, o avanço da construção pela Rumo S.A. E aí no traçado, os trechos autorizados permitem a construção dos trilhos saindo de Rondonópolis, passando por Jusimeira até Primavera do Leste. Tudo bem, Camila? Tô indo aqui. Qualquer coisa você me socorre, Pedro Panochi. Ainda trazendo detalhes dessa questão da ferrovia, essa licença emitida pela SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, significa que o empreendimento cumpriu os requisitos técnicos e pode, então, avançar com as obras nesse trecho. O processo é feito de modo trifásico. Primeiro é feita a emissão de uma licença prévia e agora essa licença de instalação. A próxima etapa é a licença de operação. Essa, sim, pode ser concedida com a obra já pronta para permitir o funcionamento efetivo do modal. O projeto completo da ferrovia prevê um corredor de 740 quilômetros, que vai ligar os municípios de Rondonópolis, Lucas do Rio Verde e aqui a capital, investimento previsto de pouco mais de R$ 11,2 bilhões. Agora são 9 horas e 13 minutos. A gente continua com o giro para dizer que, após briga, mulher salta de carro em movimento, quase atropelada pelo marido. Homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso no final de semana no bairro Pedra 90, aqui na capital, pelos crimes de furto, ameaça e agressão contra a esposa. Com o suspeito, policiais militares apreenderam R$ 17.900 em dinheiro. A mulher foi levada até a base da polícia comunitária por uma testemunha que a encontrou na Avenida das Torres. E aí aos militares ela contou que, no momento do acontecido, estava no carro com o marido e o filho, quando houve ali uma discussão. Em um determinado momento, ela saltou do carro ainda em movimento e quase foi atropelada propositalmente, segundo ela, pelo suspeito. Os populares tentaram intervir, arremessando pedras no veículo. A mulher relatou ainda que o marido é usuário de drogas e realizava diversos furtos a caixas eletrônicos aqui na capital. Ainda trazendo detalhes sobre esse assunto, Panoque, os militares foram até a casa da vítima e, ao perceber a presença policial, esse suspeito tentou fugir pulando o muro de diversas residências dos vizinhos, mas ele foi encontrado e preso em flagrante. Esse homem, inclusive, no momento da prisão, apresentava sinais de embriaguez e também indícios de que havia feito uso de drogas. O dinheiro apreendido pelos militares estava na casa do suspeito, dentro de uma caixa de sapatos. Mesmo detido, ele voltou a fazer novas ameaças de morte contra a esposa. Situação, portanto, registrada aí no final de semana, no bairro Pedra 90. Não há detalhes aí do estado de saúde da mulher, se ela teve algum tipo de ferimento mais grave, mas uma situação que a gente também segue acompanhando aqui na CBN Cuiabá. Um outro fato, um homem foi assassinado a tiros no bairro São Benedito, em Vazegrande, ontem pela manhã. Moradores afirmaram à polícia militar que ouviram gritos de socorro e, quando saíram na rua, encontraram um homem caído. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas apenas chegando ali ao local, constatou a morte. A vítima levou pelo menos três disparos nas costas e na cabeça. O suspeito ainda não foi identificado. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, vai investigar o crime. Nove horas e quinze minutos, ainda aqui trazendo informações na área da segurança e prisões que aconteceram nos últimos dias. Thaís Assunção também trazendo esses detalhes no site da CBN Cuiabá, Panoc. Dois homens que amarraram e amordaçaram uma idosa para roubar o seu veículo e fazer transferências bancárias foram identificados e presos pela polícia civil. Essa aí que foi uma ação fruto de uma investigação da Delegacia de Peixoto de Azevedo. Pedir para o Pedro trazer mais detalhes para a gente. Pois é, Camila, um dos homens foi preso na cidade de Peixoto de Azevedo no domingo, dia 18, quando dirigia pela cidade uma Hilux preta e o outro teve o mandado de prisão cumprido na cidade de Sinop na manhã de ontem. Esse crime aconteceu no dia 19 de abril, quando a vítima de 65 anos foi surpreendida pelos dois criminosos em sua residência. Ela teve os pés e as mãos amarrados com um fio e foi amordaçada com uma fita adesiva. Durante toda essa ação criminosa, suspeitos perguntavam pelos cartões da vítima e por dinheiro, ameaçando e dizendo que se ela reagisse iriam soltá-la em uma região de mata. Eles estavam com uma máquina de cartão e conseguiram que ela transferisse R$ 4 mil de sua conta bancária. Os autores também levaram um veículo Fiat Strada da vítima, que posteriormente foi localizado pela polícia civil em Gaúcha do Norte. A idosa ficou amarrada por mais de 24 horas e quase teve que amputar as mãos por ausência de circulação no sangue. Ainda sobre esse assunto, logo após o crime, um dos suspeitos fez postagens em suas redes sociais, ostentando bebidas e compras com o dinheiro que roubou da idosa. Os investigadores também identificaram outras situações de ostentação de bebidas, festas e churrascos com os valores roubados. Após as prisões, os investigados confessaram o crime. Eles seguem presos em Peixoto de Azevedo para responder ao processo por roubo com restrição de liberdade. Agora são 9 horas e 18 minutos, terça-feira, 20 de junho de 2023. Você acompanhando o nosso giro de informação aqui na CBN Cuiabá. Voltei, Tendro Panoque. Pois é, Thaísa está com... Thaísa está aqui. 9 horas e 18 minutos. Vamos seguindo por aqui. Queco da Bahia está por aqui na companhia da galera da CBN Cuiabá também. Hoje não tem de chapa, né? Hoje tem agro ligadas com Melissa Freitas. Também fora. E volta amanhã com bastante assunto, né? Porque volta o campeonato, né, Kiko? Amanhã tem bastante assunto aqui. Verdade. Vai passar pela rodada, trazer todos os detalhes. Lucas Quinas. Cadê o seu papai? O nosso ouvinte que fala papai. É, seu José Benedito, né? Por onde anda seu José Benedito? Manda um alô pra cá, seu José Benedito, que a gente sente a falta do senhor por aqui. E seu Afonso também, lá do Ribeirão do Lipa, faz dia que não me manda áudios por aqui. Eu estou esquecida, mas não ouvi a voz do seu Afonso por aqui ainda nesta semana. Por falar em programação da tarde, hoje no programa Agro Ligadas, bate-papo sobre o tema Uva, um caso de sucesso para incentivar o cultivo aqui em Mato Grosso. Hoje sob comando da Melissa Freitas. A Melzinha vai estar por aqui junto com a nossa colega também, Ana Sampaio. Elas terão uma entrevista com Jaisson Ferreira, perdão. Jaisson Ferreira, ele que é empresário na Vinícola Mirantos. Vai conversar um pouquinho. Você é entendedor, Pedro Panochi, de vinhos e do cultivo também da uva aqui em Mato Grosso? Só como uva e aprecio o vinho. Só isso. Não mais do que isso. Não tenho conhecimento não, Camila. Então você já tem esse encontro marcado aí com as meninas da Agro Ligadas aqui na CBN Coiabá para tratar um pouquinho desse assunto. O que é curioso também, né? Porque a gente está aqui num ambiente onde você olha e fala, mas dá para cultivar uva em Mato Grosso? Verdade, né? Porque a gente já associa a lugares mais fresquinhos, né? Não sei também. É onde normalmente a uva se dá bem, né? Mas aí tem toda uma questão de tecnologia, por certo. Não estou adiantando nada do assunto. Eu não é para o certo, devem tratar dessa questão também. Já vamos acompanhar, então. E claro, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar para as meninas, o telefone é o mesmo. Só uma pausa por aqui, Panoque, que tem gente chegando. Deixa eu ver quem é que está aqui. Juscelene Aparecida, ela está falando assim, manda um alô para mim, Juscelene e também a Tauane. Estamos acompanhando de Mimoso. Ela está perguntando, é você que está no Jornal do Meio Dia? Ainda não estamos, Juscelene. Por enquanto estamos aqui na CBN Cuiabá. Mas será que ela está falando de Marcela Vasconcelos? Acho que sim. Pode ser, né? Marcela Vasconcelos está por lá. Já fiz a propaganda dela aqui hoje. Vou fazer pela segunda vez. Mas é lá no SBT Comunidade, Juscelene. Marcela chega aqui às 14 horas para comandar o Estúdio CBN. Canidia também está passando por aqui, está rindo do meu misericórdia. Raquel Abrahão também está mandando um bom dia para todos vocês. Uma ótima terça-feira. Rogério Nascimento, ele está bloqueado lá do De Chapa, mas aqui ele está passando para desejar um bom dia. Como assim, Juscelene? É, ele brigou com o Lucas Quinas. Brigou, o clima está tenso por lá, mas aqui você está bem-vindo. Ele falou bem assim, bom dia, Camila, que adora um café quente. É muito bom ligar o rádio e ouvir a sua voz mesmo prejudicada. Eu vou falar só para vocês aqui depois o que ele está falando de mim aqui no WhatsApp, Pedro Panoque, mas ele está ligado, a situação está complicada por aqui. Rogério, está gripada, tossir, está só Jesus. Mas hoje já tomei uma injeção, Pedro Panoque, cedo. Ah, então já. Eu falei para o farmacêutico, coloca umas vitaminas aí para melhorar a saúde, uma injeção de ânimo também. E se puder a injeção da fartura, também estou precisando, porque por enquanto só está fartando tudo. Ah, eu não posso rir, senão vou começar a tossir. Rogério, dá uma segurada, não faz eu sair do prumo por aqui, não. O Robinho também está passando por aqui, está mandando áudio. Daqui a pouquinho eu vou ver se o áudio dele vai passar pelo VAR, Pedro Panoque. Enquanto isso, tem gente conversando com você por aí? Como estamos? Temos. Vamos agradecer aqui os nossos ouvintes. Um pouco mais cedo a gente tem também aqui uma interação. Deixa eu só abrir aqui a pastinha dos alôs que eu costumo guardar aqui. O Letícia, Alexandre, acompanho sempre também a programação da CBN Cuiabá. Dona Neuza, logo cedo também já se liga aqui com a gente. Aline e também o Wesley Moreno, que é profissional também da área de comunicação, sempre nos auxiliando aqui também. Vem o João Ribeiro na sintonia desde cedo aqui com a CBN Cuiabá. Muito obrigado a todos aí pela participação. Agora são nove horas e vinte e três minutos. Tem áudio, Pedro. Tem áudio, Camila Ribeiro. Já passou no VAR aqui o áudio do Robinho. Ele está trazendo uma sugestão cultural para a gente colocar em pauta por aqui também. Não, é só esse último mesmo, o outro já foi, o outro era do Pedro Paulo. Esse último, vamos acompanhar o Robinho, que também está sempre aqui na nossa sintonia. Bom dia, bom dia, CBN Rádio, que toca notícia. Sugestão de pauta para vocês aí, já temos o nosso momento do esporte. Que tal termos o nosso momento cultural, já que a cena cultural em Mato Grosso, aqui na Baixada Cuiabana, ela é bem movimentada. Falando em cultura, aproveitar o momento para mandar um abraço para toda a família Flor de Atalaia. O Flor de Atalaia, nosso grupo do Parque Atalaia, está representando Cuiabá, Mato Grosso, representando o Brasil, no Festival Internacional de Dança, que está acontecendo lá no Peru. A galera está no Peru, representando o nosso país, nosso estado, a nossa cidade. Beleza? Robinho com vocês na área novamente. Está aí, Pedro Panó, aqui o Robinho, passando por aqui, fazendo aí uma sugestão. O grupo Flor de Atalaia, Flor do Atalaia, né? Ou não, Flor de Atalaia, é, Flor de Atalaia, está levando aí também esse traço da cultura aqui de Mato Grosso, da cultura Cuiabana, grupo aí também apresentando, apresentações internacionais. E fica aqui a nossa torcida também. E obrigada, Robinho, pela sugestão por aqui também. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Nove horas e vinte e cinco minutos. Na hora de falar de mercado de trabalho, Pedro Panó, que pedi para você trazer essas informações ao ouvinte CBN Cuiabá. CBN Serviço. Exato, Camila. Às nove horas e vinte e cinco minutos desta terça-feira, semana ainda no seu início. O pessoal se programando, procurando aí uma oportunidade. Cine Cuiabá tem 402 vagas de emprego, tem pouco mais de 400, na verdade são 402 vagas efetivamente nesse início de semana para diferentes áreas e níveis de formação. E aí, dentre as opções de vagas, ali tem vendedor com salário ali em torno de R$ 1.500, mais benefícios, além também de técnico de segurança do trabalho, com salário de R$ 3.000. Os interessados podem procurar as unidades do CINE, que estão ali no Shopping Popular, no Cochipó e também no posto de atendimento localizado na Rua Barão de Melgaço, que fica anexo ali ao Cuiabanco. Lembrando aqui para o nosso ouvinte, para quem está procurando os horários de atendimento, acontecem os atendimentos de segunda a sexta-feira, das nove horas às dezessete horas. Nesse caso, exceto ali a unidade instalada na região central, por lá o atendimento se dá das nove às dezesseis horas. Também é possível consultar as vagas pelo site empregabrasil.mt.gov.br. Tem essas aqui para Cuiabá, tem outras oportunidades também aqui no estado de Mato Grosso. Lembrando, essas vagas divulgadas a partir de ontem, então hoje é provável que eventualmente uma ou outra esteja ocupada, mas dá tempo de você acompanhar ali no empregabrasil.mt.gov.br, ou ainda indo direto nos postos de atendimento, observação para os horários que você deve comparecer aí os postos. Nove horas e vinte e sete minutos, Camila Ribeiro. Muito bem. Você conferiu. Cadê a vinheta? Cadê a vinheta? A vinheta sumiu. CBN Serviço. Aí, agora foi. Agora foi. Pedro Panó, aqui ainda temos uns minutinhos antes de seguir aqui para o Repórter CBN. Vou passar mais uma vez ali pelo YouTube, com o Alex. Eu fiz menção ao Corinthians deles, Corinthians, né, dele. Ele falou bem assim, não estou sofrendo não, Camila, já estou acostumado. Oh, meu Deus do céu. Que fase, hein, Alex? Eu já estou feliz com o Flamengo perdendo títulos esse ano. Vou ficar mais feliz ainda quando o seu Palmeiras perder. Mas esse está mais difícil. Realmente, né, Pedro Panó, aqui. O time está imperdível. 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 Alex está nos acompanhando lá pelo YouTube. Por lá você consegue participar também aqui da nossa transmissão. E aqui pelo WhatsApp, Panó, aqui, 99803-5580. Quem está chegando por aqui, deixa eu ver o nome dele. Cláudio de Medeiros, bom dia, pessoal. Estamos aqui na audiência desde cedo, lavando roupa. Acho que a galera ficou semana passada inteira sem poder lavar uma roupa, Pedro Panó. Que não tinha sol para secar a roupa. Aí o Cláudio aproveitou que as manhãs têm sido um pouquinho mais fresquinhas, mas o sol tem saído ao longo do dia. Está colocando a roupa para lavar, para esperar o próximo frio. Será que é isso? Vem mais frio por aí? Ou vai dar uma segurada, Pedro Panó? Camila, não tem essa previsão nos próximos dias, não. Lá para quinta-feira, mas da semana que vem, teremos ali 30 graus. Serve? Não. 30? É. Não, 30 calor. Mas é o mínimo, em termos de máxima, que vai ter. Ah, tá, entendi. É 33, 34 de média até quinta-feira, da semana que vem. Está dia 29, no caso, né? É isso. Mas até lá é muito calor, vai dar tempo de secar bastante roupa, viu? Dá tempo então, Cláudio. Bota a roupa para lavar por aí, que o sol, pelo menos ao longo do dia, a gente vai ter o sol. Ele está dizendo aqui, é isso mesmo, Camila, aproveitando para poder lavar a roupa e seguimos por aqui. Nove horas e vinte e nove minutos, está na hora de pausa, Pedro Panó, que a rede nos chama. A gente vai fazer aquela pausa para eu tomar mais uma água, porque hoje está tenso a situação por aqui. Daqui a pouquinho estamos de volta, já já também tem Pedro Lima na área. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard, repense sua forma de morar. Meia cinco, dois um, nove três, sete três, zero cinco. E luck.bet, comoção é o nosso jogo. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Boccardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto final CBN. Um programa descontraidamente sério. De segunda a sexta, a partir das quatro da tarde. Prepare-se para aprimorar o seu conhecimento, fortalecer e contribuir com a cultura empresarial da sua organização. Palestra imperdível com Roberto Escola. Referência em cultura organizacional. Dia vinte e nove de junho, na CDL Cuiabá. Descubra como impulsionar o crescimento e a competitividade da sua empresa. Liderança eficaz, engajamento da equipe e resultados potencializados. Conheça os segredos da cultura empresarial de sucesso. Investimento de noventa reais. Garanta sua vaga agora. Contato pelo telefone meia cinco nove nove dois oito zero sete nove meia três. E impulsione o crescimento da sua empresa. Oferecimento do Uno. Transformando pessoas e empresas através do desenvolvimento e cultura organizacional. Repórter CBN. Oferecimento. Reserva dos IPs com domínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Terça-feira, vinte de junho de dois mil e vinte e três. Hackers que vendiam dados sigilosos da população brasileira foram o principal alvo de uma operação da Polícia Civil. Eles chegaram a expor informações de altas autoridades do Distrito Federal, como o governador Ibanez Rocha, parlamentares da Câmara Legislativa local e ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo a investigação, cerca de duzentos bilhões de CPFs foram vazados. O número representa quase a totalidade da população brasileira. Um homem de oitenta e dois anos foi resgatado depois de ficar sete dias perdido numa área de mata fechada em Goiás. Para sobreviver, ele bebeu a própria urina e comeu insetos. O homem usou um isqueiro para espantar animais que se aproximavam. José Arteiro Ribeiro estava numa fazenda com um amigo, saiu para ver a mata e não conseguiu mais retornar. Ele ficou levemente ferido nos braços e pernas. José Arteiro é morador de Ceilândia, no Distrito Federal. É realizado em Atibaia, no interior de São Paulo, o velório do jornalista Paulo Roberto Martins, conhecido como Paulo Morsa. Ele teve um infarto no domingo e foi internado, mas não resistiu. A informação foi confirmada por familiares. Ao longo da carreira, Paulo Morsa trabalhou numa série de emissoras de TV e rádio, como a CBN e a Globo. O jornalista estava com setenta e oito anos. Em dois mil e quinze, ele venceu o prêmio da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como o melhor comentarista esportivo da TV aberta. A Polícia Civil procura o homem que agrediu um morador de rua de madrugada no centro de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram a ação. A vítima foi agredida com pedaços de pau, ficou inconsciente e foi socorrida em estado grave. É o segundo caso de violência contra a população de rua em 24 horas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,36% com 119.426 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,29% e é negociado a R$ 4,789. O euro vale R$ 5,224, elevação de 0,20%. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Está chegando a hora da maior festa de peão. Cinco a décima, quinta, Expo Agro. De oito a dezesseis de julho. Quinta, dia treze, Léo Chaves com entrada gratuita. Sempre fui um grande amigo. Na sexta, dia quatorze, tem rodeio e show com... Balões a pisadinha. O que eu sou o seu esquema preferido. Sábado, dia quinze, final do rodeio e dois shows. Ana Castela. Meu beijo vai te viciar. E Gustavo Mioto. São Pedro na praia. Convites já à venda. Na praia e eventos. Casa de festas. Livraria Jalina. E pelo site baladap.com.br. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Boccardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CDN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das quatro da tarde. No Shopping Popular, você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia. São mais de seiscentas lojas em um só lugar. Além de vários serviços como lotérica, simbio municipal, caixa eletrônico e muito mais. De segunda a sábado, das nove às dezoito horas. E aos domingos, das nove às treze horas. Venha e encontre o que precisa em um só lugar. Shopping Popular. Todo mundo gosta. O novo episódio do podcast do Mundo Corporativo já está no ar. O advogado Luiz Fernando Lucas mostra como posturas éticas e comportamento responsável diferenciam você no mercado de trabalho. Esse é o ponto que as empresas vão começar a se destacar. Contratando seres humanos mais íntegros, no sentido da palavra de mais completos. De mais clareza de quem são. Ouça o Mundo Corporativo no podcast mais próximo do seu celular. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das onze da noite às quatro da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. Meia cinco dois um nove três sete três zero cinco. E luck ponto bet. Omoção é o nosso jogo. Nove horas e trinta e sete minutos. De volta por aqui. Obrigada pela companhia de todos vocês. Tem mensagem chegando aqui. O Adalberto Pedro Panochi. Olá, equipe CBN Cuiabá. Bom dia. Todas as manhãs trabalho postando vagas de emprego no meu perfil no Instagram. E ouvindo o Jornal da CBN. É muito bom ter informações sem sensacionalismo. E ainda mandou uma mensagem aqui. Deus te liberte da gripe, Camila. Tá recebido, Adalberto. Ele tá mandando um abraço. E pra quem quiser acompanhar também, o Instagram aqui. É... Arroba Empregos Cuiabá MT. Tá lá o Adalberto trazendo informações aí. Há pouco, Pedro Panochi citou aí, né? Esse comecinho de semana com mais de quatrocentas vagas de emprego abertas aqui no Cine da Capital. Então, o Adalberto também traz essas infos lá. Arroba Empregos Cuiabá MT. É o Instagram que você pode conferir também. E obrigada, Adalberto, pela sintonia e pelo carinho com toda a nossa equipe por aqui. Tem mais gente conversando contigo, Pedro Panochi? O que é que você nos conta nesse momento? Vou dar uma passada aqui pelo YouTube. Tem gente por lá também. Pedro da Baceno. Nosso amigo Alex. Tá sempre movimentando lá o YouTube. Ele conversa com a Raquel. Conversa com todo mundo. Seu Tiburcio ainda não apareceu. Será que tá se preparando pro jogo do Botafogo, Pedro Panochi? Seu Tiburcio tá quase entrando em campo também. Junto com a Estrela Solitária. Diga, Pedro. Deve tá contando os minutos aí, né? Pra essa partida. Como é que ele tá nesse momento? Ô, Seu Tiburcio, você tá torcendo, afinal de contas. Só dessa vez você vai torcer pro Dourado, né? Eu acho que é. É, depois você... O Botafogo pode ganhar na frente lá. Desde que não seja do Cuiabá. Quem foi que fez esse alerta? O Herman fez o alerta, né? Deve ter pra ganhar mais lá na frente. Um pouco mais à frente. Não precisa logo na sequência, não. Não precisa logo na sequência, não. Porque tem o Palmeiras, né? Então, deixa... Faz assim, ó. Pede pro Cuiabá. Depois... É, empato pra não ficar feio. Empato com o Palmeiras. Não, perde também. Ah, é perde? Perde também. Você tá vendo que eu tô tentando ser político aqui, no sentido de equilibrar as coisas, né? Eu sou clubista. Mas a outra ali já quer... Aí também, né? Duas derrotas e já desfalca. Em termos de pontuação do Botafogo, né, Camila? Mas, enfim. Bom, brincadeira parte, né? Cada um vai torcer aí pra... O seu time, mas quem vai vencer é o Cuiabá. Herman tá passando por aqui. Panoque. Bom dia, Camila e Pedro. E aí, Renata Fã? Como você está? Já tá melhor? Renata Fã. Igualzinho, Herman. Igualzinho. Até o olho, claro. A altura é a conta bancária. Como você está? Melhor da gripe? Tem que estar 100% pra quinta-feira, hein? Um abraço pra você. Tô recuperando, Herman. Tomei uma injeção hoje cedo. Vamos ver se vai dar certo. Diga, Pedro Panoque. O Canin já tá lembrando que hoje tem seleção. Você tá confiante na seleção? Vai torcer? Seleção. Vem aí de uma goleada no final de semana, mas eu não ando muito... É, isso é mistoso. Não serve pra nada, né? Mas enfim. Ainda mais que essa situação de não ter um técnico ainda. A outra hora tem... Agora diz que tem um técnico, mas é pro ano que vem. Pois é. Tá acertado ali com o Antelote, enfim. Lá. Ah, o Antelote não quer vir pra seleção. Como não quer vir pra seleção? Claro que ele quer. Agora, resta saber a saída dele lá do time espanhol. É que não é tão simples assim. Mas segundo a imprensa, o pessoal da CBF também já confirma. Pelo menos essa conversa entre CBF e Antelote. Gostou, Pedro Panoque? Tem possibilidade de alguém de confiança dele assumir até lá, né? É, pra fazer uma transição ali. Tinha possibilidade do filho, mas eu acho que não deve ser o filho. E hoje o PVC falou que tem possibilidade do nosso querido Falcão assumir a seleção nesse... Qual Falcão? Do Futsal? Não, o Falcão, o Paulo Roberto Falcão, que é amigo do Antelote. E aí teria essa conversa. Bem relacionado. Ressaltou hoje o nosso querido PVC aqui no momento que ele tem aqui no Jornal da CBN. Prancheta PVC. Prancheta PVC. Vamos seguir acompanhando daqui a pouquinho. O Pedro Lima tá por aqui. Vamos assistir o jogo, né? É, e o Caní já falou que bom que largaram mão do Abel, né, Camila? E ontem foram divulgados aí valores também astronômicos que o Abel andou sendo assediado por outros clubes. Inclusive o clube do Cristiano Ronaldo, né? Mas ele tá em casa, tá bem, tá calmo. Deixa o homem trabalhar aqui. Vamos em busca de mais títulos. Eu ouvi a Leila falando agora, Leila Pereira. Camila Pereira, estou aqui também. Leila Pereira. Não mexam com a Bel. Já, já, Pedro Lima tá por aqui pra trazer detalhes aí. Dizer também o que ele achou desse acordo aí, todo mundo falando, né, que tá tudo certo pra que Carlo Antelote comande a seleção brasileira a partir do ano que vem. 9 horas e 43 minutos. Vamos seguir aqui com o nosso giro, panoc, trazendo algumas informações que Thaís Assunção compartilha conosco ali pelo site da CBN Cuiabá. 9h43. Jornal da CBN Cuiabá. Trazendo detalhes então de um assunto que a gente acompanhou aí nos últimos tempos e que agora a gente tem alguns desdobramentos, panoc. Ministério Público Estadual se manifestou pela rejeição da queixa-crime por injúria que foi apresentada pela empresária Fabiola Cássia Garcia Nunes contra o delegado Bruno França Ferreira da Delegacia de Sorriso. A gente acompanhou esse caso, né, que aconteceu em novembro do ano passado aqui na capital. Naquela ocasião, o delegado invadiu a residência da Fabiola que fica no condomínio Florais dos Lagos. Aqui na capital também tivemos ali algumas situações, inclusive, de ameaça de morte. Essa manifestação aí pela rejeição foi assinada pelo promotor de justiça Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho da Promotoria Criminal de Tutela Coletiva e Segurança Pública aqui da capital. E essa manifestação será analisada ainda pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais Neste mesmo documento, porém, ele se manifestou a favor do prosseguimento da investigação contra o delegado pelos crimes de abuso de autoridade, ameaça e também outros crimes. Em relação à queixa-crime, Reinaldo afirmou que o documento apresentado pela vítima possui, entre aspas, vícios insanáveis e que não descreveria de forma adequada esse suposto fato criminoso. Ainda trazendo detalhes de toda essa situação, também de acordo com o promotor, o prazo decadencial para a apresentação da queixa-crime expirou, o que impede, portanto, a correção desses vícios. Tem aí alguns trechos na matéria que Thaís Assunção traz, ali presente no site da CBN, cuiabá.com.br, alguns trechos daquilo que está contido ali na manifestação. Você consegue trazer esses detalhes para o ouvinte CBN, Pedro Panoque? Sim, Camila. Em um desses trechos, o promotor disse que é aludida na procuração, anexa aí do tipo de situação, é genérica, comportando apenas o torgante, o advogado ali que tem poderes gerais e poderes especiais. No entanto, em momento algum, ele descreve a ação típica para que se destina. E também em outro trecho, ele disse que a menção do fato criminoso a que se refere o artigo não exige aí uma descrição minuciosa do fato, apenas a indicação do artigo de lei no qual decidiu em tese o querelado. No entanto, nem sequer teve a cautela ali da minucidade do tipo penal que se pretendia. Para a gente compreender também um pouco mais essa situação, relembrar essa invasão, a Câmara de Segurança ali da casa da vítima, a época registrou ali o momento em que o delegado invadiu a residência, aconteceu lá em 28 de novembro, a Camila já colocou aqui no ano passado e em um dado momento ele xingava e ameaçava a família dessa empresária. Chamou a atenção também na ocasião o fato dele não ter se importado com o choro desesperado da filha da vítima, uma criança que estava ali vendo toda aquela situação. Fabiola foi conduzida pelo delegado para a central de flagrantes ainda sobre esse assunto e no local ele ainda bateu boca com o advogado da vítima, o Rodrigo Pouso. Na época, a França chegou a ser afastado pela Corregedoria da Polícia Civil por 60 dias. O fato é que a gente tem agora o Ministério Público Estadual pedindo rejeição da queixa crime contra delegado que invadiu casa no Florais. Bruno França segue sendo investigado pelos crimes de abuso de autoridade, ameaça e outros. Nove e quarenta e sete. Muito bem, Pedro Paró, que seguimos aqui também acompanhando detalhes aí que Thaís Assunção compartilha conosco no site da CBN Cuiabá. Uma situação aí dentro do esporte, um outro caso que a gente acompanhou por aqui também envolvendo o ex-atacante do Cuiabá, o Clayson. Detalhes dessa situação, a juíza Maria Rose de Meira Borba, do Juizado Especial Criminal Unificado aqui de Cuiabá, absolveu o ex-atacante do Dourado daquela acusação de crime de lesão corporal contra uma garota de programa. Esse caso aconteceu já há algum tempinho, mas nós acompanhamos também, tanto aqui no site, quanto na rádio CBN, Pedro Lima também trouxe detalhes no Olhar Esportivo. Situação que aconteceu ainda em dezembro de 2021, uma confusão, uma briga em um motel localizado na Avenida República do Líbano, aqui na capital. Logo após a divulgação desse episódio, o Dourado acabou rompendo o acordo de empréstimo do jogador, que à época pertencia ao Clube do Bahia. Em nota divulgada naquela ocasião, o Cuiabá chegou a afirmar que o jogador teria confessado a participação nesse episódio que aconteceu neste motel. Atualmente, ele joga por um time do Japão e essa absolvição foi divulgada ontem pelo jornal O Globo, em meio a essas especulações aí de que ele pode ser contratado pelo Fluminense. Mas esse é um processo que corre em segredo de justiça, não há informação de quando essa decisão foi dada. Além do Clayson, também foram absolvidos Daniel Soares Pio e Paulo Henrique da Silva Pedroso. Nessa decisão, que Thaís Assunção compartilha também conosco aqui na CBN Cuiabá, a magistrada afirmou que não há relevante controvérsia sobre a existência do fato criminoso supostamente praticado pelos autuados. Vamos até citar um trechinho aqui, Panoque, desta decisão. A juíza disse o seguinte, abre aspas, Depreende-se das declarações e depoimentos constantes do caderno informativo que as partes envolvidas deram versões diferentes e contraditórias a respeito desta ocorrência. Nessa medida, não há como aferir de forma clara a dinâmica dos fatos, tendo em vista que tanto a vítima quanto os autuados e as testemunhas deram versões divergentes e em si antagônicas aos acontecimentos, fecha aspas, um trechinho desta declaração. A juíza ainda acrescentou nesta situação que é um fato notório que a vítima que fez a denúncia naquela ocasião estava fora do estado de normalidade, expressão aí, palavras usadas pela magistrada, haja vista ter atentado contra a própria vida ao infringir-se a auto-lesão grave em região vital, necessitando inclusive de internação. Mais um trecho aí do que está contido na decisão da magistrada juíza Maria Rose de Meira Borba. Pedro Panoque, se consegue relembrar um pouquinho pra gente, né, de como foi todo esse episódio, acompanhamos naquela situação, né, toda uma polêmica envolvendo o então atacante do Cuiabá. Pois é, Camila, a polícia militar à época foi acionada no Hospital Municipal de Cuiabá, onde a jovem identificada como Daniele Sart foi hospitalizada com cortes no pescoço e ela informou que estava em um hotel com mais duas mulheres e três homens quando o jogador teria quebrado então uma garrafa e a agredido. No local, a jovem teria tomado comprimidos de rivotril e em seguida tentado suicídio, cortando o próprio pescoço com uma garrafa. Devido à gravidade da situação, a mulher foi encaminhada para o pronto-socorro de Cuiabá. Ela chegou a publicar fotos, né, dos ferimentos que teriam sido causados pelo atleta em suas redes sociais. Muito bem, 9 horas e 51 minutos, detalhes também, você segue acompanhando mais informações relativas aí a essa decisão. A Thais Assunção traz ali no site da cbncuiabá.com.br. Só lembrando, né, por se tratar de um processo que corre em segredo de justiça, não há a informação de quando essa decisão foi proferida. 9 horas e 52 minutos. Pedro Panoque, seguimos por aqui com o nosso giro. Thais Assunção também traz ali no site da cbncuiabá.com.br. Pedir pra você trazer detalhes também pro nosso ouvinte. Infelizmente, mais uma situação aí de feminicídio, dessa vez registrada no município de Cáceres, que fica a quase 200 quilômetros aqui da capital. Um homicídio que aconteceu ontem, segunda-feira. Pedir pra você trazer os detalhes pra gente nesse momento. Sim, Camila. Infelizmente, mais um homicídio. A Dilson Silva Arruda, de 33 anos, ele foi preso, inclusive em flagrante, pela polícia militar após matar a companheira Fátima Evanilda Pereira, como você disse, de 49 anos. Isso aconteceu dentro da casa onde ela residia, no município de Cáceres. Isso não aconteceu ontem e, de acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da polícia militar foi acionada ali por volta do meio-dia e 30, por testemunhas que ouviram gritos da vítima. E, ao chegarem ali na residência, os militares encontraram a casa trancada por dois grandes cadeados. Um vizinho conseguiu abrir ali o portão, com a ajuda de um alicate, possibilitando a entrada, então, dos militares. Quando estes adentraram ali na casa, encontraram a Dilson estrangulando Fátima. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, constatou, porém, a morte da vítima ao chegar ali no local. A polícia civil vai investigar o caso, mas, infelizmente, é mais um registro da brutalidade de homens que não entendem, não compreendem, que não se deve fazer isso com ninguém, então, mais, numa situação onde há ali um rompimento, uma falta de compreensão incrível por parte desses homens que não aceitam, não entendem ou não, não aceitam ou não como uma resposta. Camila. 9 horas e 54 minutos. Seguimos por aqui, Pedro Panochi, para tratar de um vídeo também que acabou viralizando, um vídeo que circulou aí na internet ao longo do dia de ontem e que mostra uma situação que aconteceu lá no município de Cláudia no último domingo, no último final de semana. Um homem de 25 anos aparece nessas imagens resistindo a uma abordagem policial pouco antes de ser baleado nas pernas pelos agentes. Nessa ação, um adolescente de 17 anos também acabou sendo, um adolescente, na verdade, acabou sendo detida também por interferir nessa abordagem. Ela chegou, segundo informações do boletim de ocorrência, a quebrar o óculos de um dos policiais. Esse homem, esse rapaz que aparece nessas imagens, ele foi flagrado ali na MT-423 pilotando uma motocicleta em alta velocidade e depois ele acabou estacionando em um posto de gasolina. No momento em que os policiais tentaram realizar essa abordagem, perceberam que esse rapaz estaria embriagado e aí ele recebeu ali algumas ordens para que passasse por busca pessoal, mas acabou xingando os policiais. Algumas expressões usadas ali até no boletim de ocorrência que a gente até reproduz aqui, ele citou palavras como vagabundos, safados, para se dirigir aos policiais e ele também teria dito, segundo consta ali nesse boletim de ocorrência, que ele era do crime e que, abre aspas, isso não ficaria assim, que tudo seria cobrado na rua. Diante dessas ameaças que, segundo os PMs, foram feitas por esse rapaz, ele recebeu voz de prisão, mas acabou partindo para cima dos PMs que tentaram imobilizá-lo, ele resistiu, também tentou pegar a arma de um dos policiais, mas não conseguiu. Nesse momento, então, que essa adolescente que estava acompanhando esse rapaz acabou interferindo ali na ação para ajudá-lo a fugir dessa mobilização. Durante a ocorrência, o óculos aí do policial caiu no chão e, segundo os PMs, também a menor aproveitou para quebrar o item ali, que era dos policiais. O homem conseguiu se desvencilhar, fugiu, porém, ao ver que a adolescente estava sendo detida, ele retornou com uma pedra e ameaçou atirá-la nos policiais, momento, então, que ele foi baleado na perna direita. Esse homem foi socorrido, encaminhado ao hospital, mas estava com o comportamento alterado, não aceitou ajuda médica, tendo, inclusive, ameaçado também os profissionais dessa unidade de saúde. Em razão de todo esse episódio, ele acabou sendo transferido ao Hospital Regional de Sorriso para receber atendimento especializado. Esse caso que é investigado pela Polícia Civil. Detalhes também, já já, no site da CBN Cuiabá, o vídeo você acompanha também por lá. Pedro. Agora são 9 horas e 57 minutos. Rapidinho aqui para, já já, acionar. Pedro Henrique Lima, morador de Nova Mutum, acertou 19 das 20 dezenas sorteadas na modalidade lotomania. ontem à noite, no Espaço da Sorte, aconteceu o sorteio. Aposta simples, R$ 3,00 e garantiu um prêmio de pouco mais de R$ 74 mil. Os números sorteados foram 2, 14, 19, 27, 38, 41, 55, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 81, 90, 98 e 99. Tem que acertar bastante número. Também foram premiados apostadores da Bahia, São Paulo e Paraná. Como ninguém acertou os 20 números, o prêmio acumulou para R$ 7,9 milhões para o próximo sorteio, que acontece amanhã. Nessa modalidade da Loto Fácil, três ganhadores de sorriso Cuiabá Primavera do Leste e outros 243 apostadores de diversos outros estados receberam R$ 1.900 por 14 acertos das 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil. Mas esse morador de Nova Mutum, apostador na Loto Mania, levou pouco mais de R$ 70 mil. R$ 3,00 de investimento, rendeu bem esse investimento. Vou ligar para uns amigos lá de Nova Mutum. Dom Cabral, não foi você não? Sei que sempre faz uma fezinha. Me avisa aí. Convida para o churrasco. Camila. Vou querer também, Pedro Panocchi. 9 horas e 58 minutos, o repórter nos chama ou dá tempo de Pedro Lima entrar em campo por aqui? Vamos fazer aquela pausa, Camila? Então vamos lá. E aí a gente volta com exatamente os 30 minutos de Pedro Lima, enquanto ele está dando uma organizada ali na lista das informações importantes do esporte. Muito bem. Já vi pela cara dele ali, tem bastante coisa. Já já voltamos. Então. Vai lá. O novo episódio do podcast do Mundo Corporativo já está no ar. O advogado Luiz Fernando Lucas mostra como posturas éticas e comportamento responsável diferenciam você no mercado de trabalho. Esse é o ponto que as empresas vão começar a se destacar. Contratando seres humanos mais íntegros no sentido da palavra de mais completos. De mais clareza de quem são. Ouça o Mundo Corporativo no podcast mais próximo do seu celular. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das sete da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferidos. O CBN Sustentabilidade aborda a agenda ESG na indústria petroquímica. Um dos maiores desafios do setor é fortalecer a economia circular por meio da cadeia de reciclagem. E a solução é mexer no bolso. É necessário que haja um incentivo econômico para esse emprego. Esse é o principal que precisamos. Aí com o incentivo econômico, todos os velhos vão se aumentar. São programas que exijam do último elo que haja conteúdo reciclado para que ele crie a demanda. Havendo a demanda, os preços sobem e começam a viabilizar os velhos anteriores. Com isso, todo mundo acaba se encaixando. Precisamos de sistemas chamados responsabilidade estendida do produtor. Eu converso com Jorge Soto, diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, a maior petroquímica das Américas e a maior produtora mundial de biopolímeros. Ouça o podcast no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Repórter CBN Oferecimento, reserva dos IPs com domínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Terça-feira, 20 de junho de 2023. A Caixa Econômica Federal informou que vai começar a cobrar de cliente, que seja empresa privada, uma tarifa sobre transferências via PIX. A medida vai entrar em vigor no dia 19 de julho. Segundo o banco, a taxa não vai valer para microempreendedor individual nem para companhias públicas. Conforme a Caixa, a cobrança foi autorizada pelo Banco Central no fim de 2020 e já é realizada por outras instituições financeiras. O Ministério da Saúde abriu mais 10 mil vagas para o Mais Médicos na modalidade de co-participação de estados e municípios. O edital, com a expansão do programa e as orientações, foi publicado hoje. Segundo o governo federal, as cidades com maior vulnerabilidade social e regiões de difícil fixação de profissionais serão priorizadas. Santa Catarina amanheceu congeada e temperaturas negativas pelo segundo dia seguido. No centro de Bom Jardim da Serra, a vegetação ficou coberta com uma fina camada de gelo e os termômetros marcaram menos 3,44 graus por volta das 5 da manhã. O cenário se repetiu em municípios como Urupema e Uruvisi, São Joaquim. Os dados são do órgão que monitora condições climáticas no estado. O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou-se culpado por porte ilegal de armas e fraude fiscal. Hunter Biden respondia a um processo pelas duas acusações e chegou a entendimento com o Departamento de Justiça. O acordo encerra uma longa investigação e tem o objetivo de evitar um julgamento que poderia prejudicar a imagem da Casa Branca. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Felipe Igreja. Oi, Felipe. Oi, Fernando. O ex-diretor-geral da PRF, Silvio Neivasques, afirmou que não há o registro de qualquer cidadão brasileiro que tenha deixado de votar no segundo turno das eleições do ano passado pelas operações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Ele está prestando depoimento na CPMI dos ataques golpistas de 8 de janeiro aqui no Congresso Nacional e afirmou que não é verdade que a entidade tenha direcionado toda a sua fiscalização para a região Nordeste Reduto do presidente Lula. Silvio Neivasques culpou ainda policiais eleitores do petista como responsáveis por disseminar informações falsas sobre a realização das operações de fiscalização no Nordeste no segundo turno de 2022. Silvio Neivasques disse que esses policiais foram covardes ao disseminar informações falsas e disse que não há registro de eleitores impedidos de votar no segundo turno do ano passado. Fomos à AGU porque nenhum servidor do Poder Executivo pode cumprir qualquer decisão judicial sem um parecer da AGU. E a AGU disse, está aqui, cumpra, continue a operação e cumpra a decisão. Ou seja, a polícia deveria continuar o seu trabalho de fiscalização de trânsito, o seu trabalho proibindo que armas, que também era uma decisão do STF, chegasse próximo das zonas eleitorais, fiscalizando também os crimes eleitorais e foi isso que a instituição fez naquele domingo. Então, não existe, não existe até o presente qualquer registro, uma investigação da Polícia Rodoviária Federal, inclusive também sendo investigado pelo MPF e pela Polícia Federal, o registro de qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão brasileiro, apenas um, que deixou de votar no dia 30 pelo trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Silvani Vazquez apresentou ainda um memorial com 300 laudas que afirma, que comprova os dados que ele apresenta neste momento. Falou por cerca de 20 minutos, inicialmente, aqui na reunião da CPMI do 8 de janeiro, e agora ele vai ouvir os questionamentos da relatora senadora Elisiane Gama. Silvani Vazquez disse ainda que, com o efetivo de 13 mil policiais rodoviários federais, não poderia ser possível organizar uma ação para prejudicar um candidato sem que houvesse uma denúncia anterior. Fernando. Obrigado, Felipe Igreja, em Brasília, 11 e 6. CYC 910, 95,9 MHz, Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso, a rádio que toca notícia. CYC 910, 95,9 MHz, Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso, a rádio que toca notícia. 10 horas e 7 minutos de volta por aqui, nesta manhã de terça-feira, 20 de junho de 2023, dia de jogo da Seleção Brasileira, que está embalada com um suposto novo técnico. Vamos direto para o momento do... Ih, ele já fez rum! O que será que quer dizer esse rum, Pedro Panochi? Vamos dizer aí, embalada animada. Embalada nos bastidores. Ah, ele nem entrou no ar, já está me criticando. Vamos entrar no ar, esse negócio de esporte. Eu já desalinhei meu chakra. Mas nem começou, gente. Pois é. Momento do esporte. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Com Pedro Lima. Emoção é o nosso jogo. Emoção é o nosso jogo. Rum. Rum o quê, Pedro Lima? Que você está... Antes de dar o bom dia, você já está fazendo rum para mim. Você falou Seleção Brasileira embalada. Embalada não sei para onde. Ué, embalada com a informação de que teremos um novo técnico. Agora você explicou. Agora você explicou. Não, porque no meu entendimento era embalada a Seleção. Não. No oba-oba já. A Seleção faz hora que não está embalando é nada. Seleção Brasileira embalando é tristeza. Embalado na tristeza, só se for. Embalando derrotas. Não, vitórias, né? Não, mas de termos de mundial, está declarado. Bom dia, Camila Ribeiro, Pedro Panocchi, Thaísa, Pedro Damasceno. Bom dia, ouvintes da CBN Cuiabá. Ainda bem que hoje eu só vim no segundo tempo, para não estressar com a técnica. Deus me livre, se você soubesse o que a gente teve que rebolar aqui, menino. Ué, mas é assim mesmo. É a técnica. Tem que saber sofrer no primeiro tempo, segurar o resultado, para depois no segundo tempo chegar alguém para resolver. Eu posso falar umas verdades aqui já, a partir de agora, Pedro Panocchi? Ou você acha melhor eu ficar segurada? Eu tenho umas verdades aqui. A pessoa já está me desalinhando desde domingo. Eu tenho uma verdade aqui. Porque ela vai ficar uma semana sem vir. Sem vir, verdade. Você está trabalhando, né? Aqui não vai estar. O que me importa é o aqui. Mas vou estar trabalhando. O aqui, o agora e o semana que vem. Não vai estar aqui. Depois quando eu coloco aquela musiquinha, vocês ficam... Como diz a dona Marli, vou falar no ar. Por que a Camila veio hoje? Não tinha um atestado, não, para ela? Não, não tinha. Não tinha. Da próxima se avisa que eu tenho um doutor médico muito bom. A minha mãe, ele tem a pachorra de falar que ele chega aqui 10 horas da manhã para resolver. Resolver o quê? 10 horas da manhã eu já posso até encerrar o programa, se eu quiser. Lá, gente, desculpe. Você está muito com o Abel, batendo na mesa. Ai, perdão. Estou assegurado, pelo amor de Deus. Ele me irrita. Não sei por que eu estou irritando. Porque você não está sendo constante aqui nesse programa. Gente, ciúme, né? Isso aí é jeitinho de mulher ciumenta. Ah, que mané mulher ciumenta. Eu gosto de compromisso. E você não está tendo compromisso com essa CBN, com o Rabá. Ou sim, para. Aí você está no fake. Porque eu estou viajando semana que vem a trabalho pela CBN e pelo Olhar Esportivo. Pela CBN até segunda, Pedro Panocchi, Cuiabá e Vasco. Passou daí, menino? É lazer. Vou fazer uma correspondência para você aqui da Libertadores. Para você rodar aqui na quinta-feira. Beleza? Semana passada ele me prometeu essa correspondência. Ai, vamos deixar para os bastidores. Porque aqui está muito... Está parecendo lavação de roupa suja. Prometi nada, gente. Isso aí é tudo feio. Porque agora tem sal para secar. Prometi nada. Depois do programa eu vou mexer com o print. Aqui eu estou igual o Léo Dias e aquela moça lá. Como chama? A moça lá que trouxe a fofoca do Neymar. Não é Fabiola Raipert? Não viaja. Trabalho com prints, vídeos, fotos e abalos do Neymar, hein? Ontem o Gabriel até falou. Mãe, você viu lá o abalo do Neymar? Eu não estou sabendo. O que foi? Também não sei. Não estou sabendo. Ih, gente. O que é isso? Estão vivendo em Nárnia? Estão... Hum... Misericórdia. Na cara, sim, velho. Neymar, traição, né? Abalo de traição e tal. Mas isso aí não está na minha pauta. Ah, mas está na pauta da fofoca. Isso aí é? Então você abre o programa de fofoca. Não, eu abro o programa de esporte e fofoca. Está bom, viu? Mas esse programa está aí. É, ué. Abre o programa de fofoca, porque Neymar traiu alguém. Isso aí não tem nada a ver com o momento do esporte. O Neymar é jogador de futebol. Então, no momento do esporte... A palavra é Thaís Assunção. Thaís Assunção. Vote com a relatora, pelo amor de Deus. Não tem uma pausa para a fofoca no momento do esporte? Eu acho que é isso. Tem que falar sobre a fofoca do Neymar. Ué, todo mundo está falando? Por que a gente pode falar? Só com a internet inteira. Ah, eu não sou. É todo mundo, nem a internet inteira. Eu vou falar de Arena Pantanal, de Cuiabá, de... Então comece. Então comece. Já tem três minutos que nós estamos aqui nessa falação à toa. Não, mais de três. Mais de três. Vai, vamos embora. Vai, Pedro. É... O momento do esporte. Não, vou até me perdi aqui. Até me perdi aqui. Estou quase entrando aqui no site Tititi para ver sobre o Neymar. Não, esse Tititi nem existe mais. Agora é... Mas parece, né? Mas parece, né? Léo Dias, esse negócio aí. Vai. Pelo amor de Deus, Léo Dias. Léo Dias. Faz essa pergunta aí. Ah, já quer fazer a pergunta? Lógico. Então vamos embora. Ouvinte tem prioridade aqui. Ouvinte tem prioridade. Bom dia, Camila, pessoal da CBN. Aqui é o Roberto Protético, do Cochipó da Ponte. Se possível, já está sendo possível. Pergunte ao Pedro Lima se o técnico do Cuiabá é o único da Série A ou do brasileiro que está fazendo esse curso na Europa, pois dizem que os técnicos brasileiros estão igual ao Romário. Já sabem tudo e mais um pouco sobre futebol. O Roberto está perguntando, tem mais gente fazendo esse curso da UEFA, Pedro Lima? Você sabe me dizer? Não sei. Ih, Roberto, vamos pesquisar essa informação. Nesse momento eu não sei. Eu não vi notícia, pelo menos de ninguém, que está viajando aí. O Antônio volta dia 23, né? Que está no Campeonato Brasileiro, acredito que não. É o único, né? Porque senão a gente ia estar sabendo, né? Alguma informação que tenha saído daqui para fazer esse curso. Acho que não, porque o Antônio Oliveira estava desempregado, né, Roberto? Ele estava desempregado depois que saiu do Curitiba e aí marcou esse curso de três semanas. Então, por isso que deve ter tido esse acordo com a diretoria para ir lá fazer o curso e voltar aqui para comandar os jogos, né, nesse retorno dele ao Cuiabá. Acho que provavelmente deve ser só ele por conta disso, que ele estava, né, off e aí de repente recebeu essa proposta do Dourado. É, não, falou assim, ah, estou sem clube, vou fazer lá o curso lá na Europa e tal e depois, quem sabe, eu volto para o Brasil. Inclusive, essa era a intenção dele, de voltar para a Europa e parece que a diretoria do Cuiabá teve que partir para o lado do convencimento para que ele ficasse aqui no Brasil. Muito bem, Roberto, o Antônio volta depois do jogo, contra o Botafogo ele não estará à beira de campo, os auxiliares... Quem que falou que não sabe se ele ia... O Alain Periur, né? O quê? Eu não sei se o Antônio vai estar fora desse jogo e tal, mas a assessoria já informou, né? Já falou que ele volta no dia 23. Sexta. Então, é sexta, né? Volta na sexta. Para quinta-feira, contra o Botafogo, líder do Seu Tiburço, não teremos nem Antônio à beira de campo e nem nosso artilheiro Daverson, que conversou conosco ontem. Hum... Aí complica. Aí complicou, né, Pedro Lima? Sem o Daverson, complica. Para Camila, o Pedro Lima faz hum... Para ausência do Daverson, é hum... E aí, Pedro Lima? É a diferença, né? Vamos falar um pouquinho também sobre isso, né? Pedro Panocchi já falou que está preocupado também, inclusive ele fez esse questionamento ao Daverson ontem, né? Ele deu aquela resposta mais polida, né? De que a equipe vai dar conta dentro de campo, que tem ali atacantes que vão dar conta de fazer o trabalho, mas até o momento são dez rodadas e todos passaram em branco. Pedro Lima, o Daverson tem três, né? Marcados pelo Brasileirão, é o artilheiro da temporada com oito gols e o restante do ataque, menino. Hum... É, o Cuiabá não é um time que cria muitas chances aos atacantes, né? É, tanto o Jonathan Cafu quanto o Elton Silva jogam bem distante ali da área, fazem um corredor, né? Um jogo mais reativo, na beirada. É, o Elton Silva é um pouquinho mais agudo, consegue criar algumas chances para os atacantes, mas os gols do Daverson saíram aí no cruzamento de Sobral, né? Num passe do Alain Pereur e no cruzamento do Riquelme. Ou seja, as assistências vieram também de defensores, né? O Sobral é um pouquinho... é meio campista, mas é um jogador de bastante marcação. Então, esse é um desafio que o Antônio Oliveira tem no time do Cuiabá, de fazer essa bola chegar com mais clareza para o atacante e vindo de atacantes também. Mas, enquanto está sendo um resultado positivo, acho que isso vai sendo superado e a gente tem que dar um voto de confiança para o Pita, para que ele tenha mais tempo, né? Dentro de campo, possa se adaptar melhor ali no primeiro tempo, dentro de casa. É um jogador que joga até mais dentro da área do que o... do que o Daverson. Então, quem sabe... o Botafogo é um time reativo também, mas acho que o jogo pode ser um pouco mais aberto, porque o Cuiabá vem numa boa fase e pode tentar propor um pouco em casa. E aí, quem sabe, o Pita possa desencantar ou outro jogador de ataque. Mas o que importa mesmo é sair com o resultado positivo, né? Se for gol do atacante, gol do Valter, gol de meio campista, lateral... Gol do Valter é boa, né? Pode ser gol do Valter também, só não pode ser gol contra. Deus é mais. É muito importante que o Cuiabá está vencendo o Botafogo nessa quinta-feira dentro de casa, né? A minha pergunta seria nesse sentido, né, Pedro? Porque a gente fala aqui com os atletas, você fala que nem tem tanta essa pressão, né? Ok, é importante vencer dentro de casa, mas não tem tanta essa pressão. Não é bem assim, né? Eles vão, de certa forma, impressionados, sim, porque faz hora que a torcida pede isso. Ah, eu acho que tem, sim, cara. O negócio de vencer em casa já passou da hora, né? Tava uma aflição tremenda no Cuiabá, porque a primeira vitória não vinha. E aí ela saiu num jogo maluco lá contra o América Mineiro, uma reviravolta que teve na partida nos últimos 15, 20 minutos. E aí teve um grande alívio, né? Eu tava lá, acompanhei o alívio lá da diretoria, da comissão técnica, de alguns jogadores também. O Deivinho até dançou lá o... como que é aquela música lá? Pitbull e Raivado. Pitbull e Raivado dentro do vestiário, junto com o Matheus Alexandre. Inclusive, o Matheus Alexandre, que vinha sendo muito criticado e muito abaixo também, né, do desempenho da Série A nas primeiras rodadas, ele tá entre os cinco jogadores com mais desarmes. E também 100% de aproveitamento nas bolas longas. Então, esses números que fazem a gente avaliar um pouquinho melhor o rendimento do jogador, defensivamente primeiro, falando, né? Porque o Matheus Alexandre ofensivamente tem sua limitação. Mas o João Lucas, em 2021, foi grande destaque com isso, né? Sendo o terceiro jogador com mais bolas roubadas na competição. 2022 caiu de produção, mas o Matheus Alexandre vai fazendo essa função, né? E vai fazendo bem. Nos últimos quatro jogos, o Cuiabá sofreu apenas dois gols e saiu com pontos, né? Conquistou oito pontos aí em doze, né? Disputados. Então, a gente vai... É garoto, né, o Matheus Alexandre? Tem 23 anos ainda, tem muito o que evoluir. É um lateral alto, né? De boa estatura. Quem sabe, né, o Antônio ajustando ainda mais esse time, ele não possa mudar essa opinião nossa, opinião do torcedor também, porque realmente nas primeiras rodadas vinha muito abaixo. O Matheusinho improvisado na esquerda. Todo mundo pedia o Matheusinho de volta já na direita. Aí o Matheusinho jogou uma partida na direita e depois logo já voltou o Matheus Alexandre. Matheusinho suspenso aí por dois anos pelo STJD. E só tem o Matheus Alexandre de lateral direito, de ofício, hoje no elenco do Cuiabá. Você tem o Ricardo Serqueira, que já jogou de lateral, é volante. E qualquer outra peça seria improviso. Então, o Antônio conta muito com esse jogador para a Série A a princípio, né? Até reabrir aí a nova janela de transferência nacional, que é no dia 3 de julho. Onde talvez o Cuiabá possa se reforçar aí com 3 a 4 jogadores para a sequência do Brasileirão. Mas acho que vai ser um jogo até um pouco estudado, porque depois de 12 dias de pausa, né, Camila? O Botafogo não sei se vai vir naquele embalo todo, naquela ânsia, né, de vencer o jogo, matar o jogo aqui na Arena Pantanal. Acho que vão estudar bastante esse momento, né? O Botafogo dando uma pequena oscilada, o Cuiabá numa crescente. Então, a gente espera um jogo bem equilibrado, bem estudado aqui na Arena Pantanal. Em certo momento, eu acredito e espero que fique um pouco mais aberto. Uma das equipes buscando a vitória. O Botafogo, para manter essa liderança, porque o Palmeiras pega o Bahia fora de casa. E tem aí também totais condições de vencer e assumir essa liderança. E o Cuiabá precisando muito da vitória dentro de casa. Tem essa pressão, sim. O torcedor está insatisfeito na Arena Pantanal. Vai embora com derrota ou com empate amargo e acaba tendo aquela desconfiança, né, para voltar e apoiar o time. Muito bem, Pedro. Quer fazer mais alguma observação, Panoque? Não, Pedro, pode fazer. Quero sim. Uma matéria que está aqui no site Olhar Esportido. Olhar Esportivo. Olhar o quê? Esportido. Porque ela falou em xerido, acho que pegou junto aqui. Vai lá. Aqui a gente briga, mas é tudo no bom humor, gente. Tudo na paz. Faço de ser. É que a Camila, ela quer abrir programa de fofoca. A gente vai promover um. Não, não quero abrir um, foi um breve comentário. Nós vamos fazer, vamos até às 11, né, com as fofocas do futebol. Diga. Arena Pantanal, o governo do estado trocou os capacitores de energia e segundo, né, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, está 100% apta para receber os jogos, né. A luminosidade do gramado aumentou em 40% com a manutenção desses refletores, né. Cerca de 130 lâmpadas foram trocadas, né, desses capacitores. É uma ação realizada pelo governo do estado de Mato Grosso. Essas peças são responsáveis pelo armazenamento de cargas elétricas e garantem esse aumento de 40%. Cumprindo os requisitos aí da Confederação Brasileira de Futebol e da Confederação Sul-Americana de Futebol, CBF e Comembol, respectivamente. Então, o secretário adjunto de Esporte e Lazer da CCL, o Davi Moura, disse que está atento às necessidades da Arena Pantanal, todo momento, para segurar a qualidade desse grandioso espaço. A equipe da CCL não mede os esforços e está continuamente realizando esses serviços, sempre seguindo os trâmites da gestão pública, então, realizando essas melhorias. E, além das trocas dos capacitores, a Arena também passa por manutenções periódicas para receber de forma adequada as equipes, o público, a imprensa, algumas coisas que precisam ser feitas no estádio aqui de Cuiabá. E esses serviços incluem reformas nos vestiários, né? Já estamos tendo algumas reformas nos vestiários, bem feitorias ali na parte do subsolo, onde fica a maior parte dos carros ali da imprensa, dos jogadores, dos torcedores do camarote, colaboradores do evento. Jardinagem também, manutenção nos elevadores e banheiros, que é muito necessário. E os reparos também nos gramados, o gramado da Arena Pantanal está muito bom, mas sempre passando por reparos aí antes e após as partidas. E o Cuiabá joga aqui, então, o misto joga lá domingo, né? O misto feminino faz a grande final da série A3 no domingo. Essa matéria completa está no site Olhar Esportivo e também se destaca ainda as adequações para a obtenção do alvará de segurança contra incêndio e pânico e a implantação de um integrado sistema de vídeo monitoramento. Algo que está sendo modernizado no futebol brasileiro. Cerca de 97 câmeras, 360 graus, numa central de comando de controle, uma nova tecnologia de monitoramento que realiza a varredura durante 24 horas, permitindo o acompanhamento de tudo que acontece dentro do estádio e em seu entorno. Eu já aproveito para cobrar uma punição para o Corinthians, né? Naquela agressão que o Deverson sofreu, sendo atingido ali por um cortador de unha. Então, com certeza, se fosse aqui na Arena Pantanal, a CBF ia tomar alguma providência. E espero que lá na Arena do Corinthians, na Neoquímica, seja tomada alguma atitude com punição, porque isso aí não pode passar batido. Acho que tem que ser identificada a pessoa que cometeu essa agressão e também tem que ser interditada, no mínimo, o setor onde isso ocorreu. O Corinthians que foi punido recentemente, né? Em razão de gritos ali da torcida, gritos homofóbicos em um jogo contra o São Paulo. E aí tivemos também na última rodada essa situação envolvendo o Deverson. Ainda sobre o jogo do Botafogo, voltando um pouquinho. Bom dia, Camila e Pedros. Quinta-feira devemos ter um bom jogo. Espero que o Cuiabá jogue como se estivesse jogando na casa do adversário. Diogo Pécora passando por aqui. É isso, né, Pedro Lima? Tem que fingir que está fora de casa. Aí o Cuiabá embala. É, jogar mais fechadinho, né? Não dá aquela brecha de... E cuidar do Tiquinho, né, Pedro? É, Tiquinho é bom. Que votou de lesão, fez dois, né? Naquela vitória do Fortaleza, né? Que lindo o senhor, imagine se não te vai. Ele é muito bom jogador. É, o Cuiabá, ele sofreu gols contra o Bragantino, foi num contra-ataque ali, numa desatenção. Contra o Grêmio, o Grêmio pressionou bem mais, né? Mas acertou travessão, perdeu algumas chances, mas os gols saíram também em contra-ataques. Então, quando o Cuiabá se expõe um pouco mais, contra o Atlético Mineiro, não vou nem citar, né? Quando o Cuiabá se expõe dentro de casa, acaba sofrendo gol. Contra o Curitiba foi assim, né? Só que contra o Curitiba já não foi um gol de contra-ataque. Foi um cochilo ali no começo do segundo tempo, uma jogadinha ensaiada de escanteio, né? Onde o jogador Robson, que é baixinho, fez o gol de cabeça. Foi o último gol que o Cuiabá sofreu na arena, né? Foi o último jogo aqui, né? Depois teve o Goiás e Corinthians. Curitiba teve depois. Então, foi o Curitiba que eu tô falando. Curitiba teve esse gol de escanteio ali no começo do segundo tempo. Depois teve o Goiás e Corinthians fora. Agora o Cuiabá finalmente tá voltando pra arena Pantanal. Tem que ter total atenção contra o Botafogo. Eu acho que o empate não é um ruim resultado. O Cuiabá, ele não pode perder. O momento do Cuiabá é esse. Se manter nessa invencibilidade aí no comando do Antônio Oliveira. Porque aí depois pega o Vasco fora. E o Cuiabá joga bem fora. E o Vasco tá numa crise danada, né? Então, também não é segunda-feira, não é nenhuma zebra se o Cuiabá for lá e aprontar pra cima do Vascão. E o retrospecto contra o Botafogo é bom. A primeira partida entre os clubes, o Cuiabá perdeu por 3 a 0. Copa do Brasil 2019. Foi eliminado lá no Engenhão. Mas depois disso foram três vitórias e um empate. O Cuiabá, no passado, ganhou as duas do Botafogo. Eliminou o Botafogo na Copa do Brasil de 2020. Nas oitavas de final, onde o Cuiabá entrou direto nas oitavas, né? Com o título da Copa Verde. Depois foi eliminado pelo Grêmio nas quartas. Então, de cinco jogos, tem uma derrota, três vitórias e um empate. Muito bom. Quem sabe pode tá conseguindo mais esses três pontos aí. Pra dar uma gordura boa nesse começo de campeonato brasileiro, né? Digamos assim, nessa primeira parte aí. Já foram dez jogos, agora começa mais um ciclo, né? Ainda sobre a Arena Pantanal, aproveitar que você trouxe as informações aí da iluminação, esses reparos que estão sendo feitos. Camila, continuam erradas as filas e cadeiras do setor leste inferior. Todo jogo tá dando um rolo danado por lá. É bem fácil arrumar, mas não resolvem esse problema. A mensagem do Adriano por aqui. Volta e meia também os torcedores pontuando essa questão, né? As cadeiras numeradas, mas parece que tem numeração errada. O Adriano já compartilhou conosco aqui em outras situações. A pessoa chega lá, tá tudo uma confusão só. Houve aquele taque, né? Com o Ministério Público pra que as cadeiras sejam numeradas, mas tem muita coisa ainda pra resolver por lá. Não é mesmo, Pedro? É, precisa dessa organização maior, né? Infelizmente, é um assunto que a gente vem tratando muitas vezes aqui. Organização do acesso ao estádio, ali das cadeiras que foram numeradas agora. É, todo esse aparato aí pra tentar receber o torcedor da melhor forma. Porque o cara vai lá, passa perrengue. Vambora? É, vambora? Como que tamo aí, Pedro Panocchi? Já rei, já vamos ter que voltar. Vamos embora e já voltamos rapidão. Repórter CBN Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal Conheça no Estação Cuiabá Terça-feira, 20 de junho de 2023 O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, afirmou que não existe registro de nenhum brasileiro que tenha sido impedido de votar em 2022. Em depoimento à CPMI dos Atos Golpistas, ele fala da atuação da PRF durante o segundo turno. Silvinei Vazquez é acusado de colocar a corporação a serviço do governo Bolsonaro. O objetivo seria dificultar que eleitores de alguns estados do Nordeste pudessem votar. Subiu para 15 o número de mortos em razão do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil encontrou o corpo de um homem numa rua alagada de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele não estava na lista de desaparecidos. Pelo menos 41 municípios foram afetados. Mais de 15 mil pessoas estão fora de casa. Em Santa Catarina, as buscas por dois tripulantes de um barco que afundou na sexta-feira chegaram hoje ao quarto dia. Seis pessoas foram resgatadas no fim de semana. O naufrágio aconteceu nas proximidades de Garopaba. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou a ex-jogadora e professora de vôlei Sandra Matias Correia de Sá pelos crimes de lesão corporal, injúria e perseguição. O inquérito foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público. Sandra foi flagrada enquanto xingava e agredia dois entregadores de aplicativo no mês de abril. Um dos homens foi atacado em duas ocasiões. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Gabriela Echenique. Bernardo, depois de uma audiência pública, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado reabriu a sessão agora há pouco para, enfim, ler o relatório e tentar aprovar o texto no novo arcabouço fiscal. Mas antes, o primeiro item da pauta é aquele projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A expectativa dos senadores é de que esse projeto, que prorroga a desoneração para até 2027, seja aprovado rapidamente aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Em seguida, o texto a ser analisado será o relatório do senador Omar Aziz, que retira o FUNDEB, o Fundo de Estação Básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, daqueles limites fiscais impostos pelo novo arcabouço fiscal. A expectativa do relator é votar esse projeto ainda hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, mas a oposição já disse que vai ter de vista. E, portanto, essa votação deve ficar para quarta ou no mais tardar na quinta-feira. Bernardo. Obrigado, Gabriel Echenique. De Brasília, vamos agora à vitória no Espírito Santo com Vinícius Lodi. Oi, Vinícius. Oi, Fernando. Bom dia para você, também aos ouvintes da Rádio CBN. Um homem de 32 anos, que é morador de Barra de São Francisco, região noroeste do Espírito Santo, é a primeira pessoa a morrer com febre maculosa no Estado em 2023. Jonatas Rodrigues da Costa morreu nesta segunda-feira em decorrência da doença. Informação confirmada pela Prefeitura e pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, nessa terça-feira. Segundo a Prefeitura de Barra de São Francisco, Jonatas deu entrada no hospital da cidade no último dia 4, com sintomas de febre, dor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vômito e convulsões. Houve inicialmente a suspeita de que ele estava com meningite, mas os exames descartaram no último dia 7 a doença. E somente no dia 13 deste mês é que houve a confirmação do diagnóstico de febre maculosa. De acordo com a administração municipal, familiares relataram para a vigilância epidemiológica da cidade que Jonatas teria frequentado locais onde há a presença de capivaras. Segundo a Secretaria Estadual, o Espírito Santo registrou em 2023 até o momento 10 casos de febre maculosa, sendo um óbito o de Barra de São Francisco. Em 2022, durante todo o ano, foram 25 casos confirmados, sendo 11 óbitos. Fernando. Obrigado. Informação de Vinícius Lodin. Vitória, agora 11h35. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E LUT.BET. Omoção é o nosso jogo. 10 horas e 36 minutos. Fizemos uma pausa, ganhamos acréscimos. Quais são as últimas informações, Pedro Lima, nessa manhã de terça-feira? Tem gente aparecendo por aqui, Ludmila Bouré. Coração dividido, quinta-feira, mais voo de Botafogo, meu primeiro amor. Ih, tá podendo, Pedro Panocchi? Coração dividido, mas na hora do vamos ver é Botafogo, Ludmila. Pois é. Eita, Ludmila, faz isso não. Faz um esforço aí. Vamos torcer pro Cuiabá, junto com a CBN, vai ter transmissão. No caso da Camila, o problema é você falar isso, é que o próximo jogo você já sabe, né? Tem que torcer também. Printa aí, printa aí a tabela de classificação, porque na hora que o Palmeiras passar o Botafogo, não pega mais. Desculpa, tá? Ludmila, vamos torcer pro Dourado, porque eu acho que o Botafogo não vai ser campeão. Você vai estar desperdiçando sua torcida. Essa ilusão. Não sei se ajuda isso, mas... É, Ludmila, com todo o que eu sei, não vamos alimentar, assim, porque o Palmeiras tá chegando, menino. E quando ele chegar, vai ser difícil. O Botafogo vai, a chama vai apagando. Então, já vamos torcer pro Dourado, que aí, né, quem sabe, como diz o Deverson, a gente belisca ali uma vaga de sul-americano. O Deverson já tá mirando uma Libertadores, é mole aí, Pedro Lima? Caô do Deverson. Ah, mas... Conversa fiada do Deverson. Mas é isso que temos pra hoje. E aí, quais são as últimas infos? Eu curti demais a entrevista com o Deverson, ele é muito engraçado, né? Não tem jeito. Espirituoso. Ele é demais, é muita mídia. Inclusive, o Jonatas Gabetel, conhecido como Joey, lá do Globo Esporte MT, tava acompanhando aqui ontem, né, a nossa entrevista. Sim, eu falei o nome dele aqui. É, isso. E aí... Você dedurou que ele tava na festa junina. Tava com a esposa, né? Ai, graças a Deus. É. Então, essas fofocas a gente pode falar, né? Não essas supostas fofocas aí que esses fofoqueiros ficam inventando. Suposto não. É printz e... Entra aí no Google e vê pra você ver se tá, se tá, se o que você falou aqui procede. Procede. É, não procede. Olha aí, que eu vou te formar. Olha lá, defende o Neymar, se as horas. É, ué. Tá aí já falando que... Segue o bairro. Eles já foram juntos, não sei aonde, cerimônia e tal. Não, mas isso aí... Ela disse que é provas do jornalista que publicou isso, isso e assim lá. Não, mas você tá entrando no segundo momento da fofoca. Então, mas é o segundo que tá no momento agora. Não, a traição é tá lá, ó, vídeos e fotos. Meu Deus, Camila, você tá muito... Aí o segundo momento, já que você falou... Eu nem ia falar disso, mas você falou. Um jornalista falou que eles teriam um suposto acordo, que o namoro lá, o noivado pode ter traição e tal. Ela falou, aqui não, me prova essa parte. Agora, sobre a traição, os envolvidos não negaram, não é isso, Pedro Panoque? Beleza. Ó, o Pedro Panoque, é isso aí. Então, vamos embora. Porque não, mas é. Tô com a relatura. É isso, muito obrigado. Mas falando do Jonathan Gabetel... Três a um, uma vez. Ele acabou de trazer mais uma informação aqui, quente... Diga. Que um clube da MLS, né, Major League Soccer dos Estados Unidos, se dispõe a pagar aí 4 milhões e 800 mil reais pelo Riquelme. Vixe! Mas o Cuiabá rechaça a negociação, né? A promessa do clube, o lateral esquerdo de 19 anos, que tá em alta, titular nos últimos 4 jogos, onde o Cuiabá manteve essa invencibilidade, né, do técnico Antônio Oliveira na Série A do Brasileiro, despertou interesse desse clube dos Estados Unidos, que não teve ainda o nome divulgado, né? Mas se dispôs aí a pagar 1 milhão de dólares pela contratação. O nome do time foi mantido em sigilo, o Cuiabá rechaçou essa possibilidade e tem uma multa contratual no valor de 50 milhões, né? Com o Riquelme, que tem contrato até o final de 2025. Esse contrato que foi prorrogado em janeiro desse ano, informação que a gente trouxe aqui ontem, no jornal da CBN. Então, essa ascensão rápida do Riquelme, né, que tava no Brasileiro Sub-20, de repente viu uma brecha ali no elenco profissional, foi promovida a titular pelo Antônio Oliveira, só na sexta rodada contra o Cruzeiro. Sétima, sétima rodada contra o Cruzeiro, tá, gente? E aí, rendeu muito bem, do Sub-20 ao profissional, do profissional a valores milionários aí pra ser vendido do Cuiabá, o nosso conterrâneo aqui, Riquelme. Não demorou, né? E era previsível, né? Isso, não ia demorar, né, pra surgir uma proposta pro Riquelme. Essa é a primeira que a gente tá sabendo aí, através da mídia, mas com certeza devem ter outras e vão surgir outras, né? Esse aí só vai puxar o bonde. Vai oferecer um milhão de dólares, daqui a pouquinho vem outro pra oferecer dois. E o Cuiabá acho que tá muito bem resguardado, né? O Cuiabá, inclusive, tem feito contratos... Seguros, né? Bem costuradinhos. Boa, Camila, obrigado. Bem seguros, com vários jogadores. Seja eles jovens, promessas ou experientes já, medalhões que estão aí no clube, como o Deverson, que tem multa contratual de 20 milhões. O Deverson aqui pro Brasil, né? Pro exterior é 27 milhões. O Walter, 240 milhões? Uma multa absurda, né, do Walter, que o Cristiano nos confidenciou aqui no final do ano passado. Riquelme tinha também multa do Joaquim, que foi vendido por 18 milhões. Enfim, tem feito bons contratos, costurado muito bem, pra poder se resguardar dessas propostas milionárias do exterior. Muito bem, 10 horas e 41 minutos. Um abraço, José Silvano, passando por aqui. O Herman tá dizendo, só pra avisar, na quinta-feira o Chiquinho não vai ver a bola, vai deixar tudo pra domingo. Adriano também tá na nossa sintonia. Olá, pode salvar essa mensagem minha? O Douradão vai ganhar de 1 a 0. Palmeiras e Botafogo não terão bons jogos nesta próxima fase. E o Flamengo vai passar os dois. Escreva o que eu tô falando. Salva essa mensagem, JF do CPA. É, JF, você tem sorte que eu sou a pessoa do bem. Eu compartilho esse tipo de conversa fiada por aqui. 10h42. E você com essa conversa mora dessa. Dá uma segurada, como diz José Silvano. Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, começando amanhã, no estacionamento do Aesim Tocantins. Entrada gratuita, jogos das 9h às 19h. Vai dar um pulo lá, meninos? Vão prestigiar o vôlei de praia? Eu jogo muito. É muito fera esse evento. Nacional, acho que merece toda a valorização. Todo mundo que estiver acompanhando aqui o Jornal da CBN, jornalistas também, compareçam. Porque é um evento grandioso que acontece aqui na capital matogrossense. Mas eu tava bem distraída aqui, Camila. Mas falha. Olhando a tabela do Brasileirão. Amanhã já tem alguns jogos, né? Cruzeiro e Fortaleza, São Paulo e Atlético Paranaense, Santos e Corinthians. Clássico. O Panoque já trouxe essa info aqui mais cedo pra gente ficar atento. 2x2. Tá bom demais. O empate em Santos e Corinthians amanhã é bom. O Santos tá na frente do Cuiabá, Panoque? O Santos tá... Tá na frente, né? Ali um... Tá. Um pouquinho, né? É. Ligeiramente, um ponto ali de diferença. Acho que o empate tá legal. Fluminense e Atlético Mineiro. Pô, jogão. Jogaço. Fluminense e Atlético Mineiro. Disputa ali pelo G4. Bahia e Palmeiras. Amanhã já? Bahia e Palmeiras? Bahia e Palmeiras. É, tipo, o Bahia ganhar é ruim pra nós. Pro Cuiabá. O Palmeiras ganhar é ruim pro Flamengo. Em todo caso, o Palmeiras... Vamos ver se o Palmeiras ganhar. Empate não tá ruim, não. Não, vamos ganhar. Pra dar uma... Onde é o jogo do Brasil hoje? Lisboa. Ah, tá. Portugal. Vixe, não dá tempo. De ir pra lá? Não, é o Veiga voltar, roi nessa galera aí. De ir pra lá, fazer a cobertura desse jogo não vai dar. Parabéns, atrasado pro Veiga. Fez aniversário ontem. Ah, então parabéns pro Pedro, que tá fazendo aniversário hoje. Quem é Pedro? Do Flamengo? Queixada. Ah, não. Eu prefiro o Veiga. Copa do Mundo, pô, Pedro. Não fala assim do Pedro, queixada. Veiga, parabéns, Veiga, pela simpatia, pelo jogo, pela beleza. Tá vendo como é o clubista, gente? Como que é? Hoje que é a do Pedro, Camila. Dá o parabéns pro Pedro. É hoje. Parabéns, Pedro. Se você estiver aí na audiência. Parabéns, atrasado, não chega, pô. Não, parabéns. Que ontem a gente tava com o Deverson, foi muito intenso. Não consegui dar parabéns pro Rafael Veiga. Tinha tempo, inclusive você podia pedir pro Deverson parabenizar o Veiga. Parabéns. Não só o parceiro? Parabéns. Parabéns, que parabéns, mas nós temos que ir embora. Exato. Vambora, então. Vai, rapidinho, tem alguma coisa aí pra falar? É rapidinho, Fanoque? É rapidinho aqui? Pode ser rapidinho. Tem que ser rápido. Bem rápido. Aí vem Grêmio e América Mineiro, tá bom? Quinta, Grêmio e América Mineiro. Cuiabá e Botafogo, Vasco e Goiás. Ô, Vasco, vai desencantar, hein, Vasco? Briga no C4, hein? Outro empatezinho, bom pra nós. Curitiba Internacional e Bragantino e Flamengo fechando essa rodada. Acho que o Bragantino vai crescer pra cima do Flamengo. Somos todos, Bragantino. Flamengo joga duas fora de casa. Flamengo joga contra o Bragantino e joga contra o Santos. Só escuta o Bragantino. Santos também, domingo. Então partiu, né? É, alerta aqui do Herman, ontem também foi aniversário do Ayrton Lucas. Pra não me chamar de clubista, um beijo pra você também, Ayrton Lucas. Pedro da Seleção, Pedro da Seleção, Veiga da Seleção. Ave Maria, só aniversário. Só falta um antelote. Bora. Chegar um dia. Vambora. Beijo, gente. 13 horas tem Agroligadas da CBN Cuiabás. 14, Marcela Vasconcelos... Opa! Chega com o estúdio. E amanhã a gente tá de volta por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Jornal da CBN Cuiabás. De volta amanhã, a partir das oito da manhã, apresentação, Pedro Panoque e Camila Ribeiro. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305 e LUT.BET. Emoção é o nosso jogo.